Faça o registro no terminal biométrico. Biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 de Mento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública as implicações do projeto de lei 492 de 2019, que revoga a lei 13.604 de 28 de junho de 2000, que cria a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamentos rural ou urbano no Estado. A presidência informa os seguimentos de correspondência ao ofício João Nilton Castro Martins e Jesus Souza Ramos, respectivamente, superintendente e gerente executivo do Banco de Desenvolvimento do Nordeste, publicada no DL 19 de 6 de 2019, em resposta ao requerimento 860 de 2019, informando que, no período de maio de 2016 a abril de 2019, foram aplicados R$ 15.109.500,00, R$ 15.109.500,00 em toda a área de atuação do Banco do Nordeste e R$ 400.950.000,00 no Estado de Minas Gerais, o que corresponde a 2,7% do total. Matéria recebida para a designação de relator, projeto de lei 5.415, de 2018, de autoria do deputado Roberto Andrade, e 493, de 2019, designado relator, deputado Oswaldo Lopes. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, a primeira fase da segunda parte. Projeto de lei. 5.280, de 2018, no primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho rodovique que especifica o autorismo do Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. Autor, deputado Paulo Guedes, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Indagro relator, está em condições de emitir o parecer. Boa tarde. Sim, presidente. Tenha vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Paulo Guedes e desarquivado a requerimento do deputado João Vítor Xavier, projeto de lei em epígrafe visa... Projeto de lei em epígrafe visa desafetar o trecho da rodovia que especifica e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 5 de julho de 2018 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela sua aprovação em primeiro turno também na forma apresentada. Vem agora a matéria para este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. A conclusão do nosso parecer, presidente, é pela aprovação do Projeto de Lei 5.280, de 2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, inciso a discussão em votação. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.415, de 2018, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do Hora Município de Matutina, o imóvel que especifica. Autor, deputado Inácio Franco, relator, deputado Roberto Andrade. Indago, relator, está em condições de admitir o parecer. Tenho a vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Inácio Franco, projeto de lei, visa autorizar o Poder Executivo a dar ao município de Matutina, o imóvel que se especifica. Analisando a documentação, juntando o projeto anexado, verificas por meio do ofício 555, de 2019, SEGOV, NAP, da nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, justificando a doação, propiciará investimento na área da construção civil municipal, bem como benefício da população local. Concluímos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.415, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, insere a discussão e a votação. As senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 54, de 2019, no primeiro turno, com ausência do relator, deputado Jair Rodrigues, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais, como também retiro o projeto de lei nº 140, de 2019, pelos mesmos motivos. Projeto de lei nº 493, de 2019, no primeiro turno, dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Autora, deputada Ione Pinheiros, relator, deputado Oswaldo Lopes. Indago, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, gostaria de fazer uma pequena leitura do meu relatório. Sim. Tem a vossa excelência a palavra. Ok. Vamos começar aqui pela fundamentação. O projeto de lei em questão pretende isentar do pagamento de emolumentos cartoriais o reconhecimento de paternidade com a consequente averbação e emissão de certidão e assentamento de registro civil. A matéria, por se tratar de tributo, não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privada a que se refere o artigo 66 da Constituição do Estado, sendo a iniciativa legislativa facultada a qualquer parlamentar. O Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a Lei nº 15.424, de 2004, que se pretende modificar. Como informado pela autora da proposta, a deputada Ione Pinheiro, na justificação do projeto, o IBGE constatou que 20% das pessoas no Brasil não possuem registro de paternidade na certidão de nascimento. O Executivo e o CNJ lutam para reduzir o subregistro de nascimento. Acrescenta que, por outro lado, observa-se que muitos desejam reconhecer voluntariamente a paternidade, mas não têm condições para pagarem pelos emolumentos e taxas de fiscalização do ato. É ponto pacífico que o registro de nascimento com o nome do pai é importante e definitivo, uma vez que faz com que a criança, o adolescente ou o adulto tenham a sensação de cidadania. Como enfatizado pela Comissão de Constituição e Justiça, é de suma importância a acessibilidade ao registro civil das pessoas naturais, uma vez que este configura, mais do que prova do Estado das pessoas, condição de cidadania. A medida prevista no projeto, sobre comento, confere mais efetividade à legislação que trata do reconhecimento da paternidade, direito garantido pelo artigo 226, parágrafo 7º da Carta Magna. Sob o ponto de vista do mérito, entendemos que a medida pretendida é oportuna, uma vez que ampliará o acesso aos serviços de registro civil, no que diz respeito ao reconhecimento voluntário de paternidade, que com a aprovação do projeto em estudo, não terá nenhum custo, independentemente de condição financeira do solicitante. Por fim, concordamos com o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que aprimorou a redação do projeto e a técnica legislativa, mantendo a ideia original. Conclusão, diante dos expostos, somos pela aprovação do projeto de lei número 493, barra 2019, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em certa discussão e votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 639, 2019, no primeiro turno. 636, 2019, primeiro turno. O relator, deputado Raul Belém, ausente retiro de pauta por falta de pressupostos, regi... Desculpe, deputado. Projeto de lei 636, 2019, primeiro turno. Autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. autor, deputado Elita Arquínio, relator, deputado Raul Belém. Indago, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. O relatório do parecer do projeto de lei 636, 2019, de autoria do deputado Elita Arquínio, a proposição em epígrafe autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Publicada no Diário do Legislativo, de 18 de 4 de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre o projeto, que foi remetido ao exame desta comissão, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Vem agora a proposição a este órgão golejado para receber e aparecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 1 do referido do Regimento. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo autorizar que os municípios realizem operação de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Segundo o autor, em sua justificação, os municípios foram severamente penalizados pela retenção das transferências obrigatórias pelo governo do Estado. Avultam casos de municípios que deixaram de investir em suas necessidades mais proeminentes para repor, como recurso próprio de investimento, as necessidades de Fundeb, transporte escolar, ocasionadas pela absurda retenção das transferências. Ainda de acordo com o parlamentar, o Estado reconheceu seu débito no acordo firmado no dia 5 de abril de 2019 com a Associação Mineira de Municípios AMM, formando, portanto, um título executivo judicial. Observa que o Estado se comprometeu a pagar em 30 vezes o que deve aos municípios, sendo que nove prestações serão pagas em 2019, 12 prestações em 2020 e mais nove em 2021. Ainda nas palavras do deputado Elita Arquínio, os municípios estão carentes de investimentos e ficam cerca de 14 meses sem ver qualquer recurso de transferência obrigatória. O que é um absurdo imenso, uma tremenda covardia com as pessoas que se utilizam corriqueiramente desse serviço. Como não houve investimento nesses meses, os municípios contraíram dívidas e deixaram ruas esburacadas, serviços mal prestados, intervenções emergenciais por serem feitas, essas necessidades não podem mais esperar nem serem providas de forma escalonada. Por isso, preocupado com a situação financeira caótica dos municípios mineiros, gerada em boa parte pela inerça do Estado em regularizar o pagamento de valores que são seus por direitos, propôs ao autor uma forma de possibilitar acesso mais rápido e justo aos recursos que o Estado tolheu dos municípios. de modo a autorizar o município a adotar um entre três caminhos possíveis, a compensação de créditos entre Estado e município, a contratação de um empréstimo dando como garantia a conta vinculada ao empréstimo onde o município receberia as parcelas do acordo, ou a possibilidade do município ceder o crédito a uma instituição financeira de forma onerosa. de nossa parte comungamos com a preocupação do autor. Como observado no acordo do Estado com a AMM, ficou registrado que, em caso de descumprimento do repasso ou do pagamento dos valores devidos de CMS, PVA e Fundeb, o Estado concorda com o bloqueio imediato em suas contas dos valores retidos há mais de 30 dias, mediante acionamento do Poder Judiciário pela AMM. Além disso, conforme reconhecido pela cláusula sétima do acordo, o município filiado ou não à AMM poderá aderir aos seus termos. No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória. É dever do legislador estadual propor alternativas para viabilizar a reestruturação dos municípios mineiros, motivo pelo qual merece aplausos à iniciativa do autor. Cabe lembrar que a proposição tem cunho autorizativo e, posteriormente, as câmaras municipais deverão dispor os limites em que tais operações de créditos serão realizadas, evitando eventuais excessos em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 636, de 2019, com a emenda nº 1, a seguinte apresentada. Emenda nº 1. Acrescente-se ao artigo 1º, o seguinte, parágrafo 11. Artigo 1º, parágrafo 11. A receita decorrente da sessão de direitos creditórios de que trata esse artigo será aplicada prioritariamente no pagamento de despesas, inclusive de pessoal, empenhadas na gestão em que ocorrer a sessão, observadas destinações constitucionais de recursos para áreas de saúde e educação. parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, não havia ninguém queira discutir, incerce a discussão, em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vossa senhora, a palavra. Eu quero apenas aqui agradecer a todos os colegas pela compreensão e também pela oportunidade de apresentar esse projeto que eu acho que vem, talvez, ou possivelmente, talvez com certeza já, que isso vem, pelo menos, dar uma oportunidade aos municípios de poder negociar a dívida que o Estado tem com o município, procurando esses três caminhos e também a emenda do nosso relator. A quem eu agradeço e parabenizo pelo relatório. Muito obrigado, viu, por todos, a todos. senhor presidente, a palavra? Sim, tem vossa excelência a palavra. Eu quero parabenizar o deputado Eli Tarquino e parabenizar essa comissão também e os demais deputados que tenho certeza que estão todos de acordo com esse projeto brilhante de vossa excelência, deputado Eli. Eu me sinto extremamente honrado em fazer parte de uma assembleia composta por um deputado da sua grandeza, um deputado que pensa na situação dos municípios, do cidadão mineiro que está lá sofrendo pela irresponsabilidade do governo do Estado, especialmente na gestão Fernando Pimentel, que dividiu essa responsabilidade que não é dos municípios, trouxe esse caos, esse problema com os municípios e não repassar aquilo que é de direito. E o senhor vem agora trazendo um projeto que eu tenho certeza que trará muito benefício ao cidadão mineiro, que é a possibilidade dos municípios fazerem o levantamento desses recursos para investir em saúde, em educação, para investir onde está realmente carente, precisando de melhorias nas cidades. E eu tive o privilégio de poder colocar uma emenda no projeto de vossa excelência para que nós possamos também zelar dos servidores públicos e ter essa preocupação para que os gestores ao levantar esses recursos aos municípios possam também fazer todas as quitações devidas aos servidores públicos municipais. Parabéns, doutor Elita Arquínio, um grande projeto, me sinto muito honrado em poder fazer parte como relator do projeto de vossa excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Sigo. Senhor presidente. Deputado Leonílio Boas. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria também de cumprimentar o deputado Elita Arquínio por ter tido essa sensatez em criar uma nova oportunidade para que os municípios possam enfrentar através dessa saída criada nesse projeto de lei que com certeza será aprovado em plenário para que os municípios possam ainda dar conta os gestores do recado que lhe foi conferido pelas eleições de 2016. Nós vimos vários prefeitos, deputado Raul Belém, que eu quero cumprimentar também pelo relatório e pelo parecer favorável, nós vimos aí vários prefeitos em dificuldades, gestores municipais que não eram culpados em momento algum, nós vamos ter reflexo disso nas eleições de 2020, que nós vimos a dificuldade que eles enfrentaram em 2018 pela falta de repasse constitucionais, dos repassos constitucionais que nós tivemos que assistir, como era um ano eleitoral, fim de mandato, a Assembleia acabou errando junto com os outros poderes do Estado em estar vivenciando esse verdadeiro descumprimento constitucional que foi o Estado não fazer o repasse para os municípios daquilo que era um recurso do próprio município, porque o cidadão lá no município ele não entende, então ele pensa que o prefeito, o gestor municipal que não estava dando conta do recado. Então, os prefeitos sofreram muito, nós estamos correndo o risco de vermos grandes gestores públicos serem sacrificados e serem ceifados da vida pública em 2020 por causa desse problema que aconteceu com essa falta de repasse, onde faltaram recursos para o pagamento de servidores em vários municípios, para os projetos de saúde, de educação e aqui com esse projeto, deputado Eli Tarquini, Vossa Excelência tem a oportunidade de conferir aos atuais gestores ainda uma outra saída capaz de fazer com que eles possam inclusive cumprir projetos que eles apresentaram ao povo nas eleições de 2016. Então, parabéns, conte conosco para aprovação desse projeto no plenário. segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1554-2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Maurício Pinto Ferreira por sua posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, autor, deputado Duarte Bechir. em votação, os senhores deputados, as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1562-2019, turno único. Requer seja encaminhado à Diretoria de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, pedir de providências para analisar a viabilidade e incluir a população circense no Censo Demográfico do IBGE, autor, Comissão de Defesa e Direitos da Mulher. Em votação, requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1622-2019, turno único. Requer seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, pedir providências com vistas à urgente designação de um promotor de justiça titular para o município de Turmalina, autora deputada Beatriz Serqueira, em votação, requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1623-2019, turno único. Requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedir de providências com vistas à urgente designação de um juiz titular para o município de Turmalina, autora deputada Beatriz Serqueira, em votação, requerimento às senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1630-2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Rogério Medeiros Garcia de Lima pela posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, autor, deputado, professor Wendel Mesquita, em votação, requerimento os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. todos para receber ou para votar? Não, recebemos. Passa a terceira fase. A presidência recebe requerimento de comissão 3037-2019 da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer seja recaminhada ao Ipizeng em Belo Horizonte e pedido de providências para a manutenção do convênio com o Hospital César Leite localizado no município de Manhã Sul, tendo em vista que no dia 30 de 6 de 2019 ou o corte integral do atendimento aos benefícios do Instituto nesse hospital. Em votação. Senhora deputada, só para te dar um feedback, já está agendado para amanhã uma reunião com o presidente do Hospital César Leite junto ao presidente do Ipizeng. A gente está tentando fazer um ajuste da questão da tabela. Já está bem adiantado. Também recebo requerimento do deputado Raul Belen. Requer seja realizada a audiência pública das comissões para debater o processo seletivo para nomeação de cargos comissionados através do programa Transforma Minas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater as implicações do projeto de lei 492 de 2019 que revoga a lei 13.604 de 28 de junho de 2000 que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Presidente, pela ordem. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu atrasei um pouco para o início dos trabalhos desta comissão. Vossa excelência fez retirar de pauta o projeto de lei cuja relatoria coube a este deputado, o PL 5419, de autoria de deputado Noraldino Júnior, e o PL 140 de 2019 do deputado João Leite. Eu solicito a vossa excelência que possa pautar novamente as matérias. Com certeza, deputado. O parecer deste deputado enquanto relator já está pronto e já está liberado. E, considerando as matérias que são de grande importância, eu solicito a vossa excelência que possa pautá-la. só mais uma vez justificando, eu estava na tribuna da Assembleia quando iniciou os trabalhos aqui e não deu tempo de chegar e acompanhar a pauta no início dos trabalhos, motivo pelo qual não deu tempo hábil de chegar para emitir o meu parecer. Mas solicito a vossa excelência que possa pautar imediatamente na próxima reunião. Muito obrigado. A presidência registra a presença dos seguintes convidados que já tomaram assento à mesa. Desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O senhor Hélder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. O senhor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. E da senhora Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando Ana Cláudia da Silva Alexandre Stork, defensora pública da Defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais agradece a presença dos senhores e das senhoras. Senhor presidente, senhor presidente. Sim, deputado Eli. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Não, a questão é que nós temos o vice-presidente da FAENG que poderia ser convidado para participar. Senhor deputado, foi acordado antes da audiência Podemos até fazer uma nova audiência mas aí nós vamos convidar as duas partes a audiência foi ajustada junto com o desembargador Robert Diniz que seriam apenas os órgãos de Estado os órgãos de controle. Se a gente abrir esse precedente da FAENG não vamos ter que abrir para a deputada Beatriz Serqueira trazer o MST o MLT o MTS e outros movimentos. Podemos fazer uma nova audiência com os movimentos sociais. Não vejo nenhuma dificuldade mas nessa reunião ficou acertado que seria o apenas e os convidados foram orientados nesse sentido. Ok, senhor presidente. Mas nós registramos e agradecemos a presença do Ricardo Rodrigues de Almeida presidente do sindicato dos produtores rurais de Unaí da senhora Ana Guedes Bueno assessora jurídica da FAENG e Arnaldo Botel Reis presidente da associação dos sindicatos produtores rurais do sul de Minas a sul e vice-presidente da FAENG também e vice-presidente da FAENG bem lembrado deputado passa a palavra a deputada Beatriz Serqueira autora do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais presidente mais uma vez boa tarde quero dar boa tarde também a todos os colegas parlamentares que estão aqui nessa audiência pública cumprimentar a presidenta da comissão de direitos humanos deputada Leninha presente aqui conosco cumprimentar também o autor do projeto de lei cujo objeto está em debate aqui nessa audiência que é o deputado Eli Grillo presidente me permita antes das considerações no conteúdo da nossa audiência agradecer aos colegas da comissão de administração pública que quando nós apresentamos o pedido para que antes da votação do projeto nós pudéssemos realizar esse processo de escuta exatamente dos órgãos que trabalham com o que é o objeto dessa da lei que o projeto de lei quer extinguir eu acho que essa metodologia ela é muito importante ela tem um significado que corrobora e que acrescenta ao legislativo para que nós na eventualidade de votar a extinção de toda uma lei nós não a façamos sem um balanço dela da sua necessidade da sua daquilo que deu certo daquilo que não deu certo exatamente por isso a composição da nossa audiência pública é a que o senhor acabou de descrever com todos os convidados a quem eu antecipadamente também agradeço a gentileza de comparecer para que nós possamos debater a questão então eu queria ao fazer esses agradecimentos um pouco contextualizar os nossos convidados dessa metodologia que foi aceita pela maioria dos nossos deputados da comissão de administração pública para que nós pudéssemos fazer essa escuta fazer este balanço antes que o projeto retorne à pauta da administração pública agradeço muito também a presença do relator do projeto que está aqui conosco relator na administração pública para que essa escuta também é importante para todos nós mas é muito importante para quem também vai relatar o projeto de lei que nós estamos discutindo bem as minhas considerações iniciais presidente é da importância da lei da lei 13.064 que é de junho de 2000 me parece que na CCJ foi feita uma confusão que eu aproveito a oportunidade para corrigir porque para inclusive nós temos um membro da CCJ aqui na nossa audiência na comissão de educação então eu aproveito para fazer uma correção no contexto da análise de constitucionalidade do projeto que nós estamos debatendo aqui hoje me parece que foi pela sua aprovação mas na análise feita na CCJ foi trazida uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo procurador-geral de justiça perante o tribunal de justiça de Minas Gerais a correção que eu quero fazer presidente é que essa inconstitucionalidade não é da lei que nós estamos conversando aqui hoje a inconstitucionalidade é de outra lei que eu quero dizer qual é o seu objeto que de fato foi declarada inconstitucional a lei declarada inconstitucional é a 13.053 de 23 de dezembro de 98 é uma lei que tornava porque está de fato declarada inconstitucional pelo tribunal de justiça de Minas Gerais torna obrigatória a comunicação pelo poder executivo às autoridades e aos órgãos que especificam de requisição de força policial para reintegração de posse nós não estamos tratando disso aqui hoje esta lei já declarada inconstitucional nada tem a ver com o projeto com a lei que se quer a extinção através do projeto de lei que está aqui na casa na casa mas notadamente aqui na nossa comissão a lei que nós estamos conversando é a 13.604 de 28 de junho de 2000 cujo objeto é a criação de comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas pelo assentamento rural ou urbano no estado então é esse objeto percebe deputado Leonidio é esse objeto que nós estamos conversando nós temos uma lei desde 2000 que estabelece a criação de uma comissão para acompanhar os processos de desocupação em áreas invadidas para assentamento rural ou urbano é esse objeto do nosso debate aqui na comissão de administração pública eu me permita deputado presidente da nossa comissão eu acho que teria sido muito importante se a comissão de direitos humanos tivesse dado parecer mas pelo que eu acompanhei na tramitação foi pedido perda de prazo na comissão de direitos humanos e por isso o projeto não foi apreciado na comissão de direitos humanos e vem aqui para a nossa administração pública eu acho que todo o processo legislativo ele é importante eu tenho talvez duas dezenas de projetos de lei que hoje estão na CCJ desde o dia 4 de fevereiro este projeto que nós estamos debatendo aqui inclusive ele não é de 4 de fevereiro ele é posterior e os projetos que estão lá eu estou aguardando pacientemente dentro do processo legislativo que eles possam ser apreciados pela comissão de constituição e justiça para garantir que o processo legislativo seja feito com a robustez necessária então as primeiras considerações em relação ao conteúdo e a tramitação do nosso projeto mas feliz porque nós podemos fazer o debate com os convidados que aqui estão para que nós possamos nós não estamos discutindo o mérito da ocupação nós podemos debater o mérito da ocupação uma audiência pública aqui na administração pública na comissão de direitos humanos ao qual também cumprimento a vice-presidenta deputada Andréia de Jesus também da comissão de direitos humanos nós podemos debater o mérito em relação às ocupações mas essa lei que nós estamos discutindo e que se quer extinguir não entra no mérito de ocupação entra no mecanismo de acompanhamento quando da execução de questões realizadas às ocupações urbanas ou rurais eu também tomei presidente a liberdade de trazer alguns números porque a extinção desta lei só vai tirar um instrumento que hoje pode ser potencializado do acompanhamento de conflitos é preciso que o estado tenha algum mecanismo que acompanhe os conflitos existentes e que não serão extintos com a extinção dessa lei os conflitos permanecerão serão resolvidos fora e sem o acompanhamento da comissão que ora se quer extinguir pelo projeto de lei que nós estamos debatendo aqui na Assembleia Legislativa e me permita trazer o contraponto que é exatamente a importância para concluir da manutenção da lei 3.604 vamos avaliar o que não deu certo vamos avaliar o que precisa ser aperfeiçoado me parece que a extinção de uma lei é algo muito me soou deputado elegrilo muito muito radical a extinção completa de uma lei que criava simplesmente um instrumento de acompanhamento de um conflito que permanecerá não será extinto com a extinção da lei então me permita fazer a defesa da importância da nossa lei vários órgãos do estado tem mecanismos que buscam a solução dos conflitos nós participamos aqui do Assembleia Fiscaliza em que o governo do estado através dos seus secretários disseram da manutenção da mesa de diálogo que está em reformulação e portanto valeria a pena a gente fazer uma boa análise desta lei escutar aqueles que operam que precisam desse mecanismo de acompanhamento e possamos fazer o seu aperfeiçoamento não a sua extinção que a sua extinção não vai extinguir nenhum conflito muito pelo contrário deixará sob a responsabilidade de órgãos que executam algo que poderia ter um acompanhamento também com a participação da Assembleia Legislativa são essas as minhas considerações iniciais presidente lembrando que só da mesa de diálogo até 2018 a mesa recebeu a informação de 204 conflitos rurais 114 urbanos e 36 socioambientais em 138 municípios esses conflitos não serão extintos se a lei que nós estamos debatendo for extinta foram 234 reuniões realizadas na mesa de diálogo e 54 câmaras setoriais instituídas nós temos uma massa de gente de povo notadamente pobre notadamente constituída por pessoas negras classe trabalhadora que hoje está no mercado da informalidade e que prescindem de mecanismos de acompanhamento dos processos de conflitos urbanos e rurais que porventura ocorram no nosso estado então eu agradeço muito a presença da maioria da nossa comissão para que a gente possa fazer essa escuta e é exatamente para promover essa escuta que nós optamos por uma metodologia que resultou no convite daqueles que estão aqui conosco para que eles nos tragam elementos para que nos ajudem a formar opinião sobre o balanço dessa lei e na oportunidade inclusive perspectivas de aperfeiçoá-la e não a sua simples extinção porque os conflitos não restarão extintos junto com essa lei é uma lei de 2000 então da época do Itamar Franco é uma lei de autoria do deputado Carlos Pimenta que é nosso colega nessa legislatura também então ela tem um histórico aí da sua relevância então são essas as minhas considerações iniciais presidente mais uma vez agradecendo por essa metodologia que foi possível construir aqui na administração pública além dos convidados que estão aqui para essa contribuição pela hora senhor presidente só porque eu sou relator na CCJ para explicar o deputado o sargento Rodrigues solicitou a palavra para considerações iniciais na sequência daremos a palavra à vossa excelência está baixo mesmo está baixo presidente eu ia exatamente pedir aqui o nosso operador de som que melhorasse esse som concedo a palavra ao deputado senhor Rodrigues para suas considerações iniciais antes porém convido o deputado Leonidio Bolsas a tomar assento assumir a presidência dessa comissão com a palavra para suas considerações iniciais o deputado sargento Rodrigues obrigado obrigado presidente eu queria cumprimentar aqui com satisfação os nossos convidados o desembargador Alberto Diniz Júnior que como presidente da associação dos magistrados mineiros se faz presente aqui também em nome do tribunal de justiça agradecer aqui o ilustre procurador da república o doutor Helder Magno da Silva que se faz presente aqui também seja muito bem vindo o doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira também coordenador do centro operacional das promotorias de justiça e conflito agrário também com satisfação que recebemos aqui os nossos convidados presidente eu vou aqui me colocar colocar minha posição em relação à matéria eu quero primeiro parabenizar o deputado e delegado de polícia doutor Eli Grilo pela iniciativa da propositura da matéria infelizmente deputado Eli Grilo nós tivemos aqui tantos embates centenas que faço o registro também da ilustre defensora pública a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch peço desculpa aí pela não você estava lá a doutora Cleide Aparecida Nepomuceno defensora pública e neste ato representa a defensoria pública do nosso estado seja muito bem vindo eu quero primeiro cumprimentar aqui o autor do projeto e durante muito tempo deputado Eli Grilo eu queria que vossa excelência pudesse ter uma atenção e analisando aqui a tramitação do projeto de lei à época eu cometi aqui um equívoco no meu encaminhamento durante a votação do requerimento da ilustre colega deputada Beatriz Serqueira quanto a autoria da matéria a autoria da matéria realmente pertence ao deputado Carlos Pimenta que inclusive deputado Bruno Engler recebeu um parecer pela inconstitucionalidade cujo relator à época era o lúcio colega deputado e aqui exercia a legislatura junto com esse deputado assim quando cheguei em 1999 o lúcio deputado Agostinho Silveira que inclusive era advogado portanto conhecedor da matéria recebeu o parecer e o deputado Carlos Pimenta era já pertencia ao PDT à época o seu colega Eduardo Daladier também deputado PDT substituiu o deputado Agostinho Silveira na relatoria portanto proferiu um parecer favorável o que nos chama atenção aqui deputado Elegri no deputado Bruno Engler deputado Raul Belém deputado Raul Belém o que chama atenção é que esse projeto deveria passar não pela comissão de direitos humanos mas pela comissão de segurança pública e ele não passa lá pela comissão de segurança pública e aqui a lei é uma lei enxuta mas é uma lei que eu diria que ela não deveria existir e ela tem que ser varrida do nosso ordenamento jurídico estadual por qual motivo decisão judicial deve ser cumprida se a decisão judicial de reintegração de posse seja de um terreno urbano ou rural não cabe a uma comissão externa estar questionando ou postergando e infelizmente o deputado que presidiu a comissão de direitos humanos dessa casa por duas décadas muito conhecido por todos nós aqui principalmente por esse deputado do deputado do Valangelo utilizava dessa lei para chegar o dedo na cara de policiais quando o cumprimento de uma ordem judicial enquanto o deputado interferia e fazia o que bem interdia enquanto presidente da comissão de direitos humanos e eu estou afirmando eu não estou aqui fazendo nenhuma conjectura olha o artigo primeiro da lei 13.604 fica criado a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no estado o artigo segundo o parágrafo segundo do artigo primeiro diz o seguinte a comissão de que trata esta lei estará presente nas operações policiais que visem a desocupação estará presente para que no desembargador para interferir no cumprimento de uma decisão judicial estará presente para interferir no cumprimento da decisão judicial não ela não tem que estar presente para interferir a decisão judicial tem que ser cumprida olha nós temos ali uma série de direitos que foram violados inclusive o direito à propriedade e que infelizmente com o passar do tempo houve uma deformação e o deputado que monopolizou a comissão de direitos humanos ao longo de duas décadas chamado Dorval Ângelo fez gatos e sapatos utilizando essa lei aqui na casa eu disse que cometia um erro ao dizer que ele era que ele era o autor e o erro está aqui confirmado e eu é confirmo que realmente equivoquei mas considerando a redação da comissão de direitos humanos nós sabemos por onde essa lei passou também em 1999 então eu quero aqui trazer deputado Raul Belen vossa excelência que hoje é relator da matéria que o posicionamento primeiro esse projeto deveria passar pela comissão de segurança pública diz respeito a um cumprimento de uma ação judicial em operações policiais e por que porque isso esbarra diretamente na política de segurança pública nós sabemos que no pontal do triângulo deputado Alegrelo e aqui os três deputados que aqui se encontram no pontal do triângulo em Santa Vitória nós tivemos viaturas policiais que foram colocadas fogo na viatura durante o cumprimento de reintegração de posse e aí sua excelência o deputado Dorval Anjo voava sozinho na aeronave da Assembleia para ir lá fazer as intervenções e assim foi feita foram inúmeras vezes inúmeras vezes o senhor deputado Dorval Anjo utilizou desse artifício olha pelo que me consta e pelo que consta o devido processo legal o a ordem judicial deve ser cumprida e aí o chamado longa manos do poder judiciário é que deve estar na porta da linha solicitando apoio e reforço policial chamado mais conhecido como oficial de justiça para dar cumprimento e levar a cabo aquela ordem judicial infelizmente essa aberração tem que ser varrida do ordenamento jurídico nosso aqui estadual tem que ser varrido esse será o meu posicionamento enquanto presidente da comissão de segurança pública porque eu entendo que não cabe não cabe a uma comissão ir lá palpitar no cumprimento da ordem judicial a ordem judicial tem que ser cumprida seja ele deputado estadual federal vereador seja ele procurador promotor defensor juiz desembargador general senador prefeito governador ministro presidente tem que cumprir a ordem judicial tem que cumprir a não ser que a ordem judicial ela não tem o efeito né ela tem o efeito discriminatório e que para determinadas figuras não possam ser alcançadas essa é a posição presidente e obviamente nós sabemos em que circunstâncias a lei foi aprovada essa lei deveria ter sido natimorta lá e aqui trago o deputado Bruno Bruno Engler parecer datado de 10 de junho de 1999 relator deputado agostinho silveira e aqui nenhum dos senhores deputados e deputadas se encontrava presente nessa legislatura mas eu estava inclusive era do meu partido o deputado agostinho silveira aqui da região de contagem depois vice-prefeito daquela cidade parecer pela inconstitucionalidade rejeitado rejeitado o parecer na CCJ e passaram para o Eduardo Dalladier que eu também conheci e que era também do PDT do mesmo do mesmo partido e aí quando vossa excelência pega o parecer da comissão de direitos humanos também o deputado que inclusive meu colega pessoa que eu admiro e respeito muito deputado o desembargador conhece muito o ex-prefeito de Pedro Leopoldo Marcelo Gonçalves também era do PDT e aqui a gente viu o projeto passando e é bom doutor Elívio que o vossa excelência não ia saber disso deputado Leonidio Bolsa não ia saber disso deputado Raul Belen não ia saber disso deputado Bruno Engel não ia saber disso que havia aqui um projeto tramitando de um deputado do PDT que passou por outro deputado do PDT que foi rejeitado pelo deputado no nascimento dele lá na CCJ e que os outros dois relatórios também eram colegas do mesmo partido infelizmente isso aconteceu e o projeto já nasceu de forma equivocada a posição deste deputado presidente e membro desta comissão e aqui já adianta o meu parecer ao relator se o parecer do relator for acompanhar o que foi votado lá pela comissão de Constituição e Justiça já adianta o relator que o parecer que o voto deste deputado é pela aprovação da forma da comissão de Constituição e Justiça não há o que questionar essa lei tem que ser varrida do ordenamento jurídico estadual aqui em Minas Gerais não há o que questionar essas aberrações é que foram dando causa a tantas questões tantos problemas e tantos conflitos e que na ponta da linha deputado Alegrelo ficava a polícia militar sofrendo porque eu já deparei que inúmeras audiências públicas na comissão de direitos humanos onde que a polícia militar era votada no banco dos réus onde que eu vi o deputado Valan chamar os policiais militares de bandidos aqui e que durante os questionamentos exatamente por que por causa desse tipo de conflito olha o conflito né nenhuma lesão ameaça deixará de ser apreciada pelo poder judiciário um princípio da inafastabilidade bom o proprietário do imóvel seja urbano ou rural ajuizou um processo demorou anos e anos alguns décadas para chegar a uma decisão judicial e ali o magistrado e aqui luz embargador sempre com muita cautela nesses processos o ministério público também sempre cauteloso seja o ministério público estadual ou federal sempre muito cauteloso nesses processos porque a gente sabe do tipo de conflito que está ali na ponta o estava a levar efeito quando leva efeito e expede uma ordem judicial para ser cumprida aí nós deparamos com uma comissão criada não existe essa figura essa parte no processo judicial não existe essa parte do processo judicial e muito menos depois de dada a ordem depois de dada a ordem tem que ser executada então quem vai dizer como ela vai ser executada é o juiz do processo se ele vai chamar um oficial de justiça ele vai chamar dois e o oficial de justiça por sua vez vai falar olha eu preciso de força policial então eu quero deixar a vossa excelência muito tranquilo em relação enquanto relator que se o parecer de vossa excelência acompanhar o parecer da CCJ vossa excelência já tem o voto desde deputado de forma antecipada muito obrigado presidente senhor presidente a questão de ordem vossa excelência está com inscrição foi inclusive citado anteriormente mas logo depois da fala pode passar a fala então com a palavra deputado Bruno Engler eu quero só explicar porque eu fui o relator desse projeto na CCJ e meu relatório foi citado pelo deputado Beatriz Serqueira e a verdade é que os relatórios aqui nessa casa todos os deputados sabem a gente não pega e redige eles são feitos junto a consultoria você dá a sua impressão sobre o projeto e a consultoria elabora eu disse olha esse projeto é perfeitamente constitucional e eles fizeram o relatório só que é preciso ler com cuidado o relatório o relatório não afirma que o projeto que o PL do Grilo visa revogar foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça ele diz e aqui eu faço a leitura do relatório que diz cabe informar que a comissão disciplinada pela referida lei 13.604-2000 foi instituída em decorrência do disposto na lei 13.053 de 23 de dezembro de 98 ou seja a comissão regulamentada pela lei 13.604 ela ocorreu em decorrência da lei 13.053 e foi a lei 13.053 que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça ora se o Tribunal de Justiça tivesse declarado inconstitucional a lei 13.604 a gente não precisava estar aqui a lei já estaria sem efeito então foi um embasamento jurídico bem feito pela nossa consultoria pela nossa competente consultoria e sinceramente porque eles queriam justificar ainda mais porque nem precisa o projeto 13.604 ele é inconstitucional ele é flagrantemente inconstitucional porque ele basicamente é uma autorização do poder legislativo para que o poder executivo interfira nas ações do poder judiciário mas mesmo que o 13.604 não fosse inconstitucional nós deputados temos a prerrogativa de revogar projetos constitucionais que o entendimento desta casa de leis pode ser diferente do entendimento dela em 2000 então a questão apontada pela deputada Beatriz Serqueira o treio talvez ela tenha lido o relatório com pressa em nada prejudica o parecer da comissão de constituição de justiça e eu venho aqui com toda tranquilidade na condição de relator do projeto na CCJ e amparado pelos votos dos meus colegas que teve aprovação quase unânime apenas um voto contrário de que esse projeto é constitucional e agora cabe as comissões de mérito discutir o mérito com a palavra o deputado doutor Eli Grilo autor do projeto senhor presidente desta comissão em exercício meu vizinho deputado Leonid Bolsas gostaria de cumprimentar nossos convidados é presidente da Amarges doutor Alberto Diniz Júnior procurador regional de direitos de cidadão doutor Hélder Magno Afonso Henrique Teixeira coordenador do centro de apoio e operação das promotorias de justiça doutora Cleide defensora pública é eu gostaria também seu presidente de dizer que nós temos em nossas galerias Ricardo Rodrigues de Almeida lá que rodou muitos e muitos quilômetros de Unaí até aqui ele até é um advogado em caso concreto o Arnaldo Botrel que é o nosso vice-presidente da FAENG né é a doutora que é representante também da parte jurídica da FAENG nós temos doutor Giovanni Souza que tem duas reintegrações de posse sem cumprir então na verdade seu presidente eu ouvi atentamente a fala da deputada Beatriz Sequeira do deputado Sargento Rodrigues vi a explicação tranquila do deputado Bruno Wenger olha na realidade quando eu aqui cheguei em janeiro eu vi que esse projeto era uma coisa que não tinha lógica eu passei minha vida 40 anos de delegado de polícia cumprindo mandato de prisão de busca e apreensão em nenhum momento você formou uma comissão para discutir você vai prender o fulano ou você vai cumprir esse mandato de segurança não sempre foi dado e eu aprendi dentro dos campos da faculdade do setor acadêmico que ordem judicial você não discute você cumpre o prazo processual é claro que tem muitas coisas essa essa mesa de negociação ela ela vai continuar existindo o projeto não vai extinguir isso não nós estamos extinguindo uma lei inócua uma lei que não tem cabimento jurídico nós temos em Minas Gerais 75 ou 76 invasões que muita gente mudou o nome para ocupação que na verdade nada mais é do que a invasão 75 ou 76 com direito de reintegração definido pelo juiz e que não é cumprido não são cumpridas olha no Brasil o que está acontecendo o cidadão compra uma área e muita gente fala olha a terra não era dele olha isso pode ter sido no passado porque nem os assentados que tomaram posse nós temos uma média na minha região do Triângulo Mineiro de 30% 20% que continua na terra já foram para outros assentamentos em busca de novos lotes então essa terra muitas vezes o trabalhador a pessoa transpira sangue para comprar tira dinheiro da boca dos seus filhos e compra sua área e passa a vida inteira com medo de ser invadido e acontece ele é invadido aí ele é invadido ele vai correr atrás da justiça e demora por quê? porque hoje nós temos uma vara agrária só para julgar isso tudo e agora a vara agrária ainda é responsável por um acidente de trabalho o que vai ainda mais demorar todas essas questões processuais e quem é e quem é é o titular do direito de produção de lei é o Congresso Nacional essa legislação não poderia nunca ter nascido aqui na Assembleia a fonte de produção do direito processual é o Congresso Nacional e todos aqui somos legalistas eu passei a vida inteira cumprindo a legalidade tentando ser o mais justo possível e mais cumpridor da legalidade aí eu chego aqui enquanto um projeto de lei desse que tem 75 invasões que não podem ainda sofrer dar entrada na reintegração de posse olha isso vai acontecer é que muitos muitos proprietários já morreram e não tiveram o direito de ver o seu direito voltar de entrar novamente na sua terra então nós precisamos mudar essas questões é está muito claro que a questão é constitucional não estou brigando aqui por isso ou por aquilo não a questão é legal agora o juiz defere um mandato de busca espera aí excelência eu tenho que conversar com a família dele eu tenho que conversar com o padre da região tenho que conversar com o pastor com o espírita para saber se eu posso ir lá cumprir esse mandato de prisão essa busca e apreensão nada disso o prazo processual é justamente o prazo para que as pessoas entendam olha ou eu vou ganhar a terra ou eu vou ter que sair da terra as pessoas precisam entender que ordem judicial ele recebeu a ordem ele tem que cumprir ela no Brasil e eu eu gostaria até que nem precisasse das polícias do oficial de justiça e lá o juiz determinou excelência seu advogado entrega a decisão está aqui para reintegrar a posse do verdadeiro dono e nada disso está acontecendo então o projeto de lei ele é uma coisa que nem deveria acontecer no passado eu fui presidente de uma câmara municipal em Uberaba senhores principalmente os juristas que estão aqui hoje e os vereadores colocaram lá o princípio da inviolabilidade da da imunidade para os vereadores e eu falei olha isso não tem cabimento quem legiza nessa questão é o processo isso é lá em Brasília não é numa câmara de vereadores você vai dar imunidade para o vereador ele já vem embutido na Constituição Federal e eu entrei naquela época com uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo isso foi em 88 até hoje não foi decidido então se nós formos esperar essas coisas tem muita gente que não vai ver a terra dele e a nossa preocupação é o cumprimento da lei a lei tem que ser cumprida ou nós cumprimos a lei neste caso ou deixamos de cumprir em todos eu acho que não é assim não deve funcionar dessa forma eu agradeço o senhor presidente de unir de bolsas e devolvo a palavra com a palavra a deputada Leninha para suas considerações iniciais boa tarde senhor presidente muito obrigada eu queria cumprimentar o Alberto Diniz Júnior desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais doutor Helder Magno que é da Procuradoria da República do Estado de Minas Procurador Regional dos Direitos do Cidadão doutor Afonso Henrique do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários a Cleide Aparecida é defensora pública que está aqui representando a doutora Ana Cláudia e todos que nos acompanham pela TV e aqui o público presente estou presidente da Comissão de Direitos Humanos e de fato quando o projeto passou houve perda de prazo na comissão foi um pedido de perda de prazo e a gente espera que o projeto retome a Comissão de Direitos Humanos e é importante fazer o debate porque o sargento Rodrigues aqui citou e fez referências às gestões anteriores desta comissão e outras legislaturas e é fundamental que a gente afirme aqui que nós não estamos tendo como referência nós estamos construindo pensando para o futuro e para a frente historicamente essa comissão sempre foi acionada por conta das grandes violações e das graves violações dos direitos humanos e nós entendemos que de fato há discussões dos conflitos socioambientais dos conflitos todos que nós temos a Comissão de Direitos Humanos deve ser acionada tem que estar presente por isso nós estamos aqui nós sabemos muito bem que a pobreza e que a desigualdade em Minas Gerais ela tem endereço é a periferia é o povo negro os empobrecidos desse estado e no caso do campo são as comunidades tradicionais esquecidas relegadas pelo estado é o povo quilombola é o povo indígena é o povo vazanteiro é o povo geraizeiro o povo tradicional desse estado que nunca teve atenção dos recursos de programas públicos é o povo que constrói a sua história com resistência com garra e nesta casa nós temos sim deputados também que tem clareza do nosso papel aqui de fazer defesa desse povo que é esse povo que o estado deveria cuidar e é esse povo que o estado deveria proteger os ricos não precisam de proteção os ricos não precisam de política pública não precisam de dinheiro os ricos não precisam tanto dessa casa quanto o povo mais pobre por isso eu continuo avogando para a Comissão de Direitos Humanos também passar para análise de leis que diz respeito porque o povo pobre que está lá na ponta gente inclusive não estou falando de toda a corporação da polícia mas há muito abuso a ação desproporcional nesses processos de reintegração por isso que é importante quando se cria há 19 anos que tem essa lei é lógico que ela não reduziu os conflitos que nós temos no estado mas com certeza a composição dessa comissão especial com esses três poderes que está funcionando há 19 anos ela precisa continuar por isso que a nossa posição é bastante clara inclusive na reforma administrativa do governo Zema nós fizemos esse debate a mesa de diálogos e mediação de conflitos não foi extinta do governo Zema e por isso que nós inclusive temos o compromisso da secretária do mês de julho fazer o processo de reinstalação porque negar conflito nesse estado é jogar por debaixo de tapete essa desigualdade e principalmente essa ausência desse estado que não cuida de sua gente e do seu povo por isso o recado para essa casa é que nós continuaremos firmes nessa defesa nós queremos sim não precisar ter essa mesa de negociação dos conflitos nem diálogos porque a gente queria que as pessoas tivessem sua moradia nós queríamos que a pessoa tivesse sua terra para produzir seu alimento e nós queríamos que as pessoas tivessem dignidade nesse estado por isso a gente entende que essa lei não obedece a ordem judicial ela regula respeitando os direitos humanos negar o conflito é negar a situação social de Minas Gerais por isso nós da comissão de direitos humanos e aí nós queremos tratar todos nós não estamos falando somente de uma categoria da sociedade esta comissão estar aqui para acatar para tratar todos os conflitos que chegam até a sua comissão ela precisa encarar que o policial que é assassinado também tem seu direito violado que o policial a sair de sua casa pelo simples fato de estar uniformizado ele também tem o direito violado caso ele sofre a violência essa comissão pretende ser bastante ampla e aqui cabe todos e todas que tem seus direitos violados e é para isso que nós estamos aqui nós não estamos aqui para negar essa desigualdade nem negar os conflitos existentes por isso a nossa posição é de manutenção da lei e de aprimoramento da mesa de conflitos e diálogos então a todos muito obrigada e seguimos para que o Estado continue também defendendo os interesses dos mais pobres desse sertão dos gerais de Minas Gerais enfim de todos aqueles que precisam de um Estado muito obrigada vamos ouvir os nossos convidados com a palavra doutor Alberto Diniz presidente presidente da MAI associação dos magistrados de Minas Gerais desembargador do Tribunal de Justiça do Estado está funcionando aqui boa tarde a todos a deputada Leninha a deputada Beatriz a deputada Andréia ao amigo deputado Leonidio deputado Raul deputado Eli Grilo que é o deputado autor do projeto aos amigos Afonso e ao procurador Helder e a doutora Cleide lá da defensoria pública a minha participação aqui ela deputado Eli Grilo ela ela se faz presente aqui nesta manifestação que faço em razão de convite que recebia da deputada Beatriz Serqueira para estar aqui manifestando sobre a extinção desta deste projeto desta lei que é 13.604 lá na época do governo Itamar Franco que dicas de passagem talvez tenha sido um dos melhores presidentes que já passou por esse país revela para nós aqui atualmente 25 anos de plano real da moeda forte brasileira que há 25 anos se mantém isso é obra e graça do presidente Itamar Franco mas deputado a minha participação aqui é tão somente porque foi juiz agrário aqui no estado de Minas Gerais por quatro anos e juntamente com o procurador Afonso rodamos aí o estado de Minas Gerais cumprindo aquilo que determina o código de processo civil que seriam as conciliações dos conflitos agrários porque os conflitos urbanos não era da competência e não é da competência da vara agrária conflito urbano cada um fica com o seu conflito dentro da regra da distribuição do juízo natural não é verdade cada juiz lá da sua comarca resolve o seu problema mas a regra constitucional da criação da vara agrária esta foi cumprida lá atrás pelo desembargador Gudesteu Biber Sampaio foi instalado criado o primeiro juiz foi o desembargador Cássio Salomé que hoje está no tribunal meu colega e por lá passaram alguns outros colegas e eu também passei por lá por quatro anos e sempre cumpri com o meu compromisso jurisdicional de estar conciliando partes em conflito rural e viajei muito viajei muito posso dizer aos senhores que conheço o estado de Minas Gerais inteirinho menos um pouco o sul onde a reforma agrária já se faz presente desde a década de 20 e 30 mas de lá para cá o norte e o noroeste sempre teve problema e eu sempre estive lá e viajei muito e a maioria dos conflitos estava lá na região que vossa excelência deputado delegado elegrilo é majoritário beraba né senhor teve quase 76 mil votos aqui em Minas Gerais lá na minha cidade de Perleupol teve quatro João Magalhães ganhou do senhor lá que teve cinco né não é isso pois bem e o senhor foi votado em mais de 300 municípios aqui em Minas Gerais não é verdade então o senhor sabe muito bem da extensão territorial de Minas Gerais e da complexidade e do equacionamento do problema agrário em Minas não é fácil você sair lá da ponta de Iturama como sair e atravesse o estado e já fui em salto da divisa e andei um dia mil e setecentos quilômetros para resolver conflito agrário dirigindo um veículo do tribunal com um motoristazinho que coitado sofrendo nessas estradas da vida aí então eu dei o meu contributo lá por quatro anos posteriormente assumi em razão da minha condição de desembargador do tribunal de justiça o Sejusco Social que é o centro de solução de conflitos lá do tribunal de justiça que hoje me parece que está à frente o desembargador Pedro Aleixo não sei ou a desembargadora a desembargadora me fugiu o nome aqui dela não, não eu digo não o juiz da vara agrária mas o juiz é a doutora é o Fausto retornou já para a atividade da primeira instância pois bem e lá no Sejusco me convidaram e eu então sempre participei até quando pude da mesa de diálogos lá do governo onde evidentemente sentávamos para tentar resolver os conflitos agrários eu posso dizer aos senhores que em quatro anos que estive lá na vara agrária eu conciliei mais de 90% dos casos fazia conciliação lá de baixo do pé de manga sentado com o meu computadorzinho resolvi o problema de todo mundo por que que eu estou dizendo isso? não porque a lei tem que ser extinta ou seguir eu não quero entrar nesse mérito não eu quero entrar somente rapidamente a minha manifestação vai ser muito rápida de que se o código de processo civil privilegia a conciliação e a regra do próprio código de processo civil que é norma adjetiva federal diz que nas posses velhas obrigatoriamente o magistrado tem que chamar o processo a conciliação e a maioria destes conflitos que os senhores estão dizendo que o doutor Afonso pode dizer aqui tem mais de ano e dia eles obrigatoriamente devem ser chamados a conciliação a mim me parece muito grave realmente todos esses processos ficarem paralisados sem o cumprimento de uma decisão judicial mesmo porque o reflexo econômico disso é muito grande uma preparação de uma desocupação rural onde a polícia militar faz o seu planejamento para a execução da decisão judicial talvez monta da ordem de 200 300 mil reais para o estado de Minas Gerais então não é bom a polícia militar cumprir decisão porque quem paga por ela é todo cidadão mineiro que contribui com o seu imposto onde esse dinheiro podia estar sendo canalizado para projetos sociais deputada Leninha deputada André deputada Beatriz deputado Leonidio deputado Raul deputado Eli para situações que realmente merecem o dinheiro do estado e não ver a polícia lá desocupando quando na verdade o certo deputado seria realmente cumprir a decisão judicial uma vez que se existe uma decisão ela já transitou em julgado tem que cumprir se existe uma liminar e ela se sustenta por uma ordem do tribunal tem que ser cumprido aqui não se discute o não cumprimento da decisão judicial aqui se discute uma forma de cumprimento onde todos saiam dali satisfeitos a obra da justiça é a paz é a paz social essa é a obra da justiça pelo menos nesses 30 anos que sou magistrado e nesses 42 anos que sou servidor do tribunal de justiça então eu penso que eu não quero entrar no mérito aqui por favor eu só vim aqui para dizer que a conciliação é sempre um caminho salutar para a resolução de conflitos tanto é que a reforma do CPC quem é da área e milita na área da justiça e é operador da justiça sabe muito bem que o CPC privilegia a conciliação e esta conciliação ela tem que ser no campo não só do direito agrário quanto do urbano eu vou abrir um pequeno parêntese aqui para dizer para os senhores o seguinte eu dei uma ideia uma vez a Coab numa ocupação urbana aqui em Santa Luzia e disse a Coab e disse a prefeitura a Urbel lá naquele conflito lá do do William Rosa no conflito lá da Granja Werneck onde fizemos a grande conciliação no estado de Minas Gerais e disse a eles muito simples procurem lá a Granja Coab entreguem lá um imóvel do estado da Coab façam uma permuta e peçam a prefeitura para reurbanizar o imóvel e deixar as famílias lá foi o que foi feito e que foi conciliado dentro do Tribunal de Justiça obra e graça desse bobo que está falando aqui que não chamei para mim nenhuma questão disso não simplesmente dei o caminho lá para o nosso colega lá da Coab o Alessandro então é com conversa que se resolve esses problemas a lei é claro ela ficou no limbo e no vazio porque 19 anos já se passaram e só no apagar das luzes aqui da perdão não foi no estertor do governo Pimentel não o Pimentel criou regulamentou pelo decreto e evidentemente com a queda da lei o acessório segue o principal vai ter também a queda do decreto porque um decreto não se resiste não se subsiste sem que a lei se extinguir a lei extinta o decreto eu só estou aqui e por aqui termino para dizer que o Tribunal de Justiça sempre privilegiou a conciliação e eu penso que a Assembleia Legislativa que é o Parlamento hoje responsável por estas questões sociais tem a incumbência de buscar então um modelo que possa atender a todos quer extinguir a lei que a lei seja extinta porque se a Assembleia assim entender assim entendeu o povo correto resolvido o problema mas há necessidade de se buscar uma alternativa para que estes conflitos sejam solucionados e que estes conflitos parem de dar prejuízo para o Estado o Estado deputado Leonir de Bolsas que é um amigo querido que tenho sempre conversamos sobre as dificuldades financeiras do Estado eu fui superintendente adjunto administrativo do Tribunal de Justiça junto ao presidente o atual presidente Nelson por seis meses e vejo lá a dificuldade que o Tribunal enfrenta no seu orçamento e finança como a Procuradoria enfrenta como a Assembleia enfrenta e como o próprio Estado enfrenta e está enfrentando o Estado não tem dinheiro para bancar desocupação há de se buscar uma alternativa e a alternativa é o diálogo era essa a minha participação eu agradeço a paciência de vossas excelências em me escutar aqui um pouquinho muito obrigado a todos com a palavra doutor Helder Magno da Silva procurador regional dos direitos cidadão da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais boa tarde senhor deputado presidente Leonido Bolsa na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes das mesas senhoras deputadas senhor deputado aqui presente fala depois do desembargador Alberto Diniz de uma fala tão mansa tão densa como esse presente que o senhor nos deu é um desafio eu creio que o senhor conseguiu com a sua experiência com a sua vivência demonstrar onde estamos qual o modelo de Estado qual o modelo de direito que temos que colocar em prática quando tratamos dessas matérias e ao ser convidado para essa audiência pública eu tive a oportunidade de participar de uma outra audiência pública hoje pela manhã sobre um caso que evidencia senhor deputado doutor Eli que na verdade nós podemos ter ordens judiciais muitas delas incompletas imperfeitas ordens judiciais às vezes em que o juízo é induzido a erro na expedição da ordem e aí tem alguns pontos que a gente precisa sim discutir conversar sobre o teor de uma ordem judicial sobretudo as ordens judiciais liminares e eu falo isso com muita clareza porque como membro do Ministério Público atuando visando por exemplo já já promovi diversas ações civis públicas pedindo desocupação de áreas e até mesmo demolição pelo Ministério Público Federal a gente faz isso a gente pede demolição de construções em áreas de preservação permanente deputado que é da região de Uberaba deve conhecer a quantidade de ações do Ministério Público Federal sobre áreas sobre construções em APPs do Rio Grande em APPs do Lago de Furnas a gente tem várias ações também em que a desocupação a demolição envolve inclusive pessoas que exercem indevidamente um direito de propriedade sobre área pública ou sobre área que não pode ser ocupada no entanto muitas dessas decisões judiciais são objeto de discussões são objeto de crítica e eu penso que assim as decisões judiciais não podem não são infensas a crítica não são infensas a possibilidade de conciliação e a conciliação na verdade ela não necessariamente tem que ser prévia a uma decisão liminar judicial a conciliação pode ser sim após uma decisão liminar judicial se tem essa decisão judicial ou a judicialização como marco para se iniciar uma discussão então o desembargador deixou bem claro aqui o momento que nós estamos o código de processo civil de 2015 ele deu um salto de qualidade ao estabelecer mecanismos ou estabelecer poderes ao juiz e mecanismos para fortalecer mesmo a ideia de uma justiça consensual uma justiça construída decisões que sejam produzidas no acordo das partes porque aí sim se vai produzir uma pacificação social pois bem quando a gente tem essa esse esse modelo de novo código de processo civil da lei de mediação a gente percebe que a gente precisa mudar a forma de atuação ao meu ver ou ao ver do Ministério Federal que eu apresento aqui hoje essa lei que vigora desde 2000 e que foi regulamentada recentemente ela tem em seu favor exatamente essa evidência de funcionar em prol da conciliação e mais do que isso ela cria um mecanismo que é do que eu leio da lei e nisso eu penso que tem um aspecto muito positivo porque ela não fala aqui ao meu ver quando leio o texto da lei em ela não fala em discussão da decisão judicial como foi dito aqui mas ela cria um mecanismo que eu chamaria de se realizar um ombudsman de um funcionar como um ombudsman como uma espécie de até mesmo de chancela do trabalho dos executores dessa decisão judicial porque o que que a gente vai ter se eu tenho uma comissão estatal se eu tenho um órgão estatal que acompanha e aqui está dizendo fica criada a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação e o tempo todo os verbos e é o parágrafo segundo a comissão estará presente nas operações policiais que visem a desocupação de áreas invadidas o que eu percebo aqui da lei do que ela tem e é uma virtude é exatamente o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento porque se nós temos notícias de abusos policiais e são corriqueiros sim é verdade nós temos muitos casos de notícias de abusos de policiais de abuso de autoridade o abuso de autoridade é uma questão que está hoje na pauta do dia nós dos ministérios públicos não gostamos muito quando a questão vem em relação a nós mas a gente precisa que para o ministério público para as autoridades policiais delegados de polícia para os juízes para os policiais militares para os policiais civis sobretudo quando a gente acaba tratando com bens essenciais das pessoas que a nossa atividade seja fiscalizada seja vista seja acompanhada sempre até mesmo porque nós somos como a mulher de César não nos basta ser honestos nós precisamos parecer honestos então o que que incomodará ou o que que incomodaria um policial militar um policial civil um oficial de justiça um policial federal que esteja realizando uma medida judicial uma ordem judicial que esteja acompanhando a execução de uma ordem judicial se a atividade dele é fiscalizada é acompanhada para que ele não desborde do cumprimento da lei porque cumprir a lei sim se houver necessidade de uso da força ela tem que ser proporcional mas não pode haver aquilo que a gente vê em muitos casos um desbordamento do que é proporcional e quando a gente trata de ordens de desocupação de ordens como essas que envolvem pessoas de baixa renda população preta porque hoje pela manhã eu tive a oportunidade de dizer as ocupações tem cor eu tenho tido a oportunidade de acompanhar as ocupações urbanas estou acompanhando recentemente o caso da Vila Nova aqui nos olhos d'água e vejo claramente deputada Andréia que a ocupação tem cor a cor preta a cor negra deputada Leninha que bom ter vocês no parlamento hoje para trazer a voz das pessoas que historicamente são desapossadas e existem pessoas que historicamente são desapossadas mas que infelizmente o desembargador trouxe esse relato e eu gostaria de externar isso aos senhores com preocupação muitas das vezes nós temos povos povos tradicionais que o estado de Minas Gerais tem voltado seus olhos para ele deputada Leninha falou disso que são os vazenteiros os gerazeiros que tem um modo de vida mas as áreas tradicionalmente ocupadas por esses povos a constituição reconheceu aos quilombolas o direito de propriedade sobre as áreas por eles tradicionalmente ocupados mas eles nunca tiveram até então um título uma regularização e a gente vive experimenta em alguns casos em que as ações são propostas contra esses povos que estão lá naquela terra historicamente há tantos e tantos anos e aí não são ocupações pura e simples e alguns desses conflitos que a gente trata ou tem tratado creio que o meu amigo Afonso vai fazer referência a esses casos não são casos pura e simples de pura e simples de pura e simples desocupação mas aí há uma retirada de uma terra porque alguém tem um título tem um documento um registro isso se sobrepondo ao direito das pessoas que ali estiveram por tanto tempo então essas questões na medida em que a gente trabalha com essas que o Estado estabelece mecanismos como o criado por essa lei nós temos um conforto maior para a atuação de todos os profissionais do direito eu ouso o senhor deputado o autor do projeto eu ouso discordar de uma questão que o senhor trouxe que é a questão da competência para a legislação porque na verdade somente a União pode legislar sobre processo civil e direito civil mas os Estados eles podem existe um dispositivo no artigo 24 quando trata da competência dos Estados que é legislar sobre procedimentos e aqui essa lei nesse aspecto se a gente vai entendê-la como a questão afeta a atuação de judiciário e de executivo eu vejo essa lei como a lei que disciplina sobre procedimentos então nesse aspecto não haveria invasão da competência da União mas mais interessante que isso é porque a própria União ao legislar sobre ao estabelecer a lei federal 1340 que é a lei de mediação ela exatamente incentiva a criação de mecanismos como esse mecanismo de resolução consensual de conflitos então o que eu enxergo aqui é na verdade um mecanismo que auxilia e pode ser muito útil na resolução de conflitos e vou terminando por aqui porque eu tenho certeza que os meus colegas podem cooperar e muito e penso que essa casa estará ajudando e muito se ela fomentar se ela fomentar exatamente o contrário do que a revogação dessa lei fomentaria que é a resolução consensual de conflitos e aí eu trago um exemplo também para os senhores muito interessante porque quando a gente ouviu o desembargador Alberto Diniz fazer referência ao caso da Isidora que eu estou entendendo que é esse caso que é o caso da ocupação Mário Werneck é importante nós entendermos que nós tivemos ordens judiciais tivemos gastos de recursos públicos do estado enormes porque nós tivemos uma mobilização muito grande de forças policiais que chegaram a estar aqui e nós percebemos claramente que a ordem judicial inicial para a retirada das pessoas ela era uma ordem judicial incompleta inadequada isso o STJ exatamente esse é o ponto que eu quero chegar e chegou o STJ e o STJ na relatoria do ministro Org Fernandes tem um acórdão belíssimo em que ele faz os contornos bem ele delineia bem as questões que precisam ser tratadas e agora nós temos uma lei federal também que é a antiga lei de introdução ao código civil ela se chama agora lei de introdução às normas do direito brasileiro ela traz também algumas regras sobre as decisões administrativas e judiciais e essas normas inclusive tem que ser observadas uma comissão como essa poderá auxiliar o juiz e dizer para ele olha doutor o senhor disse que eu tenho que desocupar a área que as pessoas tem que ser retiradas mas essas pessoas serão colocadas onde? é de lembrar a gente precisa lembrar que quando a gente está tratando de por exemplo de uma liberação de animais que estão em cativeiro quando o IBAMA faz uma operação e liberta animais que não poderiam estar em um determinado cativeiro o IBAMA ou o IEF ou o órgão que estiver fazendo ele tem que dar uma destinação para esses animais ele tem que definir para onde vão esses animais ora se nós estamos tratando de uma ordem de desocupação de retirada de pessoas que estão numa situação de moradia de ocupação ou estão numa situação de de uso da terra urbana a gente precisa definir para onde vão essas pessoas o juiz ao definir essa reintegração de posse ele precisa definir se tem crianças idosos os bens dessas pessoas é preciso que seja definida a destinação isso inclusive é uma determinação agora da lei de introdução às normas do direito brasileiro essas questões elas precisam ser tratadas e é exatamente isso que levou inclusive a essa decisão liminar daqui da justiça estadual confirmada pelo TJ mas depois também obstada porque nós tivemos uma outra ação do ministério público do estado de minas gerais ou da defessoria doutora Cleide do Isidora no caso das crianças as crianças crianças que tem escola como é que você vai fazer as crianças estão ali na ocupação e elas estão matriculadas na escola local para onde elas vão então assim essa ideia de que ordem judicial não se discute não se discute sim quando a ordem judicial ela aborda todas as questões de direito que precisam ser discutidas tratadas então uma comissão como essa da lei estadual dá exatamente instrumentos para que a gente também leve os juízes a uma observância da do direito a ser aplicado então é uma forma inclusive de a gente aprimorar como disse uma comissão que acompanha uma comissão que auxilia ela nem é uma comissão aqui de fiscalização é de acompanhamento mesmo funcionamento como ombudsman só tem a ganhar o direito é uma comissão que vai auxiliar na realização do bom direito obrigado com a palavra doutor afonso henrique de miranda teixeira coordenador do centro de apoio internacional das promotorias de justiça de conflitos agrários uma boa tarde a todos cumprimento na pessoa do presidente dessa audiência pública um especial agradecimento por estar aqui e poder falar de tema que é muito caro a minha carreira no ministério público aqui quero ter a satisfação de muito grande de estar aqui com as deputadas que trabalham em linha de frente pela concretização de direitos fundamentais no campo nas cidades com a presença também do do Alberto Diniz assim que eu o chamo eu tenho dificuldade de chamar o Alberto de doutor porque nós percorremos esse estado todo dividimos muitas dificuldades e ali pudemos com certeza aproximar e nos admirar muito fez um trabalho brilhante na vara agrária e por isso até que foi sempre uma referência o Alberto continua a ser referência mesmo ele sendo hoje um presidente de uma de uma associação de classe e as suas palavras certamente Alberto trouxeram tracar luzes para que a gente possa realmente refletir sobre essa questão ao colega Helder que com a sua sua pertinência sua coerência no seu trabalho perante o povo brasileiro por é um procurador da república trazendo também algumas considerações luzes importantes para que possamos discutir olha sem nenhuma falsa modéstia eu posso dizer o seguinte o primeiro ministério público agrária do Brasil foi de Minas e isso saiu por uma proposição minha ao procurador geral a primeira vara agrária do Brasil foi de Minas Minas Gerais já exportou ao Brasil ideias fenomenais no sentido da construção conciliatória dos conflitos conflitos sócio-jurídicos porque eles são sócios eles são sociais são jurídicos e tem esse aspecto de coletividade agora para conhecer e falar sobre conflito tem que estar nele tem que estar vivenciando tem que estar observando sabendo o que que nós podemos efetivamente fazer para resolver o conflito gostaria que o sargento Rodrigues estivesse aqui para dizer ao sargento Rodrigues que uma comissão como essa muito mais preservaria os policiais militares do que colocariam em xeque a sua atuação porque os policiais militares não tem obrigação de resolver um problema que é secular no Brasil que é o problema de terras que nenhum governo enfrentou nenhum inclusive o governo do PT não enfrentou da forma como deveria fazê-lo tem trabalhadores que estão aí inclusive com ordem de despejo hoje na margem de rodovias há 12 anos debaixo de uma lona preta e certamente ali certamente ali não estão preocupados nem fazendeiros e nem ninguém com o que vão ser feitos com essas crianças que não tem mais lugar onde ficar falo com autoridade de quem conhece conflito agrário no Brasil eu fui de uma comissão nacional de combate à violência do campo fizemos um planejamento para que a gente tivesse pai no campo no Brasil doutor Alberto e aqui nós tivemos a oportunidade de fazê-lo no CNJ um trabalho de construção dos mecanismos resolutivos de conflito no CNJ que foram aprovados em plenárias por três fóruns agrários no Brasil inclusive que manda observar com todo respeito a função social da propriedade que está na constituição vilipendiada todos os dias em especial pelos operadores do direito quem opera o direito no Brasil viola o comando da função social da propriedade mas isso não é dito veja bem alguém tem dúvida que eu tenho um direito de propriedade sobre o meu carro eu tenho ninguém contesta isso agora eu vou dirigir ele a 200 km por hora aqui passando pela Rodrigues Caldas aí está a relativização do direito de propriedade no sentido que ele deve cumprir a função social e isso é constituição não é lei infraconstitucional não e isso aí está em tratados internacionais que compõem o direito brasileiro numa classe supralegal não apenas numa classe infraconstitucional qualquer a norma é supralegal então colocando esses pontos nós estamos aqui na seguinte situação hoje em Minas Minas que caminhou veja quem era presidente do CNJ na época era o ministro Gilmar Mendes não havia ali uma questão ideológica e sim uma situação de construção de mecanismos resolutivos de conflito o tribunal de justiça quando criou o Sejusk com a presidência do doutor Alberto buscou trouxe para si dentro do poder judiciário ele já tinha criado a Varagária mas ele viu que era necessário se criar um mecanismo numa linha de tribunal para que ele pudesse dar uma solução resolutiva para conflito na maioria das vezes as decisões judiciais que não são refletidas pensadas e organizadas elas muito mais atritam do que resolve o conflito não padece de qualquer com todo o respeito os que pensam em contrário vício de constitucionalidade essa lei que está querendo ser revogada e a Assembleia tem o direito evidentemente o poder para revogá-la agora dizer que essa lei está atrelada anterior que a inconstitucionalidade da anterior atinge porque essa numa via de consequência é desconhecer com todo o respeito o processo legislativo uma lei ela pode ser revogada por outra mas a vida dela não depende da outra e sim ela pode autorizar a regulamentação e foi o que houve então essa lei não padece de nenhuma forma de inconstitucionalidade e consequentemente o seu decreto está preso a ela então nesse ponto pelo que eu entendi me parece pertinente deputada Beatriz a sua observação no que tange a essa impertinência de se vincular uma lei a outra no plano da inconstitucionalidade naquela lei se comunicava o doutor Roberto Sinto estabelecia uma necessidade de comunicação foi por isso que o Ministério Público Estadual entrou com uma representação de inconstitucionalidade e foi que teve êxito que ela obrigava o juiz a comunicar quando ela criava isso ela estabeleceu uma inconstitucionalidade muito embora na prática eu acho que os juízes devam comunicar porque isso aqui é uma coisa que deve ser resolvida no plano de Estado no plano dos poderes o conflito sócio-jurídico urbano e rural são completamente diferentes daquelas que emanam ordens sociais cujo cumprimento só vai envolver as pessoas no plano praticamente econômico aqui tem um aspecto social relevantíssimo e essa lei diga-se por sinal que criou essa comissão você sabe qual o grande pecado não foi da lei não foi porque os nossos poderes não fizeram ela funcionar e talvez se ela tivesse funcionado nós teríamos tido resoluções muito melhores do conflito quero citar um outro caso doutor Alberto aqui ó na frente de todos da comunidade da Andara a comunidade da Andara essa questão foi resolvida na terceira vice-presidência do tribunal na época a desembargadora Marcia Milanese ordem judicial para ser cumprida cumprida e hoje o que nós temos um bairro e uma desapropriação com a indenização devida se nós não encontrarmos mecanismo para resolver os conflitos agrários os conflitos urbanos nós vamos tratar isso como polícia e aqui uma contradição a todo momento se fala no Brasil e eu entendo isso isso é corretíssimo de que nós estamos diante de um estado precarizado no campo econômico financeiro agora como se gastar recursos com desocupações que podem ser mediadas isso no plano administrativo e aqui nós estamos numa comissão de administração não é racional isso viola o princípio da racionalidade eu medi o conflito e na medida que eu não tenho uma resolução dele tenho que usar a força e sim eu coloco ela ao final mas não colocar de início como pode estar sendo sugerido com as palavras que aqui eu vi olha o governador deve ter em suas mãos diversas ordens judiciais para serem cumpridas se colocar cada uma aí a 300 mil nós vamos deixar de estar construindo escola pra caramba e mais colocando esses policiais no fronte de uma questão que todos nós todos nós somos responsáveis o Brasil não cumpriu seu dever de fazer reforma agrária só existe movimento social para reforma agrária porque o Brasil descumpriu e quando teve um presidente somente um que era do partido do deputado que estava aqui João Goulart tentou fazer reforma agrária foi um dos motivos para ele ser deposto da presidência ao lado da lei de controle de remessa de lucros na verdade nós estamos descumprindo a constituição desde 88 os juízes descumprem os promotores descumprem nós aqui estamos descumprindo porque em nenhum momento aqui foi tratada a questão da função social da propriedade que é uma determinação constitucional se existe deputado se existe promotor se existe juiz se existe faing se existe MST é porque nós temos uma constituição essa constituição nesse aspecto ela foi vilipendiada desde o seu nascimento e outra coisa fala-se que o estado não pode criar mecanismos de construção de solução de conflito então o tribunal de justiça não poderia ter criado a vara agrária é porque a constituição ela se analisou pessoal o conflito agrário é um conflito que eu quero ter atenção estado cria a vara agrária que isso é norma processual e com isso a competência federal cria a vara agrária porque nós precisamos do juiz no local do conflito nós precisamos da convergência de atuações para que a gente possa efetivamente resolver não adianta chegar com esse negócio de polícia e tirar o Brasil está sendo destruído socialmente nossas crianças nossos jovens nós não estamos dando alternativa para essas pessoas aqui debaixo das pontes estão cheios de pessoas passando fome são famílias que estão sendo jogadas na sarjeta muitas delas podiam estar produzindo alimentos que caem na mão na mão e na boca e nas nossas mesas aqui na capital e até no mundo por que tratar isso dessa forma ideológica vamos nos reunir vamos nos juntar no sentido de resolver isso como por exemplo o que o estado de Minas Gerais está fazendo com as suas terras públicas quando a lei determina que as terras públicas devem ser destinadas a agricultura familiar destinadas a reforma agrária isso é um descumprimento de lei isso é descumprir a lei retirar vazanteiros que estão ali há 200 anos para botar plantador de eucalipto no lugar de pessoas que estão ali e cuidando da natureza e trabalhando pelo ser humano quero deixar bem claro aqueles que me conhecem e aqui tem pessoas que me conhecem deixar claro estou investido no poder dever de zelar pela constituição pela reforma agrária no Brasil não vamos admitir nenhuma forma de violência contra os direitos tratados na constituição nos tratados internacionais que diz que para se retirar pessoas tem que se destinar com dignidade essas pessoas não pensem nós enquanto estivermos aqui no ministério público não aceitaremos isso não aceitaremos isso de maneira que estou com a lei se quiserem discutir a lei vamos discutir é com ela que nós vamos trabalhar não apenas com a lei que queremos nos referir aquelas que nos levam a uma comodidade por uma questão classista vamos trabalhar a lei como um todo todo propriedade compra função social sim o que o código de processo civil determina e participei disso juntamente com o ministro Fux até então que trabalhou na comissão do código de processo civil a mediação essa revogação deputado em todo respeito a vossa excelência essa revogação dessa lei ela atenta contra a nova formatação daquelas normas chamadas se se abrir o código de processo civil agora e vai dizer assim normas processuais fundamentais e dentro da norma processuais fundamentais está a mediação o que uma comissão dessa faz é tentar ajudar o juiz a dar uma solução resolutiva ajudar a polícia militar para que ela possa ter mecanismos até de cumprir a ordem nós estamos retirando do cenário jurídico uma comissão que nunca foi usada até mas que ela poderia sim e eu pediria que vossa excelência refletisse quanto a isso colocar essa comissão no sentido da resolução não foi ela e nunca foi ela que atrapalhou o cumprimento de ordem judicial e eu me espantei quando o deputado Sargento Rodrigues e eu quero dizer aqui que eu sou sempre fui muito simpático ao PDT por causa do Leonel Brizola e que ele já foi e foi o primeiro assentamento do Brasil feito no Brasil pelo Estado brasileiro foi o Leonel Brizola no Rio Grande do Sul dizer deputado vamos trabalhar juntos para isso não adianta vir com a força a força só vai criar problemas para aqueles que estão sofrendo por ali gastos para os Estados e para os policiais estamos firme no nosso trabalho muito obrigado pela oportunidade e quero chamar todos aqui eu acho que quem trabalha com conflito não tem a menor dúvida em afirmar que é um equívoco mas que evidente decorre decorre da vontade do legislador é um equívoco a revogação quanto a inconstitucionalidade me parece assim muito clara que é uma lei constitucional muito bem vinda infelizmente não foi aplicada o lamento que eu tenho dessa lei deputado que ela não foi aplicada falava-se aqui que a comissão de direitos humanos impediu o cumprimento de ordens sociais com base nessa lei nunca nenhuma desocupação deixou de ser feita com base nessa lei nenhuma o que foi determinante no STJ foi justamente o descumprimento de tratados internacionais pelo Brasil isso é que foi e já tem decisões aqui do Tribunal de Justiça de Minas viu doutor Alberto determinando a suspensão do cumprimento de ordem judicial para que haja um planejamento na execução um órgão superior muito obrigado e desculpa eu sou enfático sou amigo sou parceiro e nós vamos estar juntos no Estado brasileiro para no sentido da gente construir aquilo que a Constituição diz sociedade justa livre solidária com a erradicação da fome da pobreza da miséria muito obrigado com a palavra doutora Cleide parecida como seno defensora pública da defensoria especializada em direitos humanos coletivos socioambientais da defensoria pública de Minas Gerais boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz cerqueira cumprimento os meus pares e as pessoas que estão aqui na plateia se o senhor doutor Helder teve um desafio de falar depois do desembargador Alberto Diniz imagine o meu desafio aqui eu acho que muita coisa que foi dita e eu e muitas coisas importantes mas eu peço dos senhores um pouco de paciência porque eu também gostaria de falar alguns pontos principalmente falando do nosso sentimento em relação a essa lei como foi mencionado aqui nós trabalhamos o núcleo defensoria pública de direitos humanos coletivos e socioambientais e nesse recorte que fizemos de direitos humanos colocamos ali os conflitos fundiários urbanos e rurais justamente porque nós da defensoria pública queremos dar a esses conflitos esse olhar humano sempre lembrar quando colocado em juízo a questão que ali estão pessoas que ali estão pessoas necessitadas que ali são pessoas que precisam dignidade e ali pessoas que precisam do exercício do direito humano à moradia e é nessa ótica que nós tratamos esses conflitos nós da defensoria pública sempre mencionamos que as pessoas que estão num conflito fundiário seja urbano seja rural estão ali por uma questão de necessidade uma necessidade porque como foi tratado aqui vivemos uma situação muito injusta no Brasil uma situação fundiária que não foi resolvida nós temos uma grande concentração de terras em nome de poucas pessoas um órgão que não faz reforma agrária e do ponto de vista urbano temos várias pessoas adensadas morando em favelas ou não tendo como pagar um aluguel que o nosso salário mínimo é insuficiente para pagar o aluguel às vezes as pessoas ficam na encruzilhada ou de pagar o aluguel ou colocar comida na mesa e as famílias que estão nessas nas favelas e vilas mais adensadas chegam um pouco que a casa fica pequena os filhos crescem os filhos casam querem ter o seu próprio espaço e simplesmente não tem para onde ir não tem como comprar a política do Minha Casa Minha Vida era sorteio e sorteio que conseguiu atingir poucas pessoas não tem solução é uma necessidade eu sei disso quantas vezes eu olhei para vocês lá na defensoria pública e sei dessa realidade sei como é duro e sei que muitas pessoas entram numa ocupação não é a primeira opção delas não elas queriam comprar sua moradia elas queriam ter dignidade para escolher vocês acham que é fácil estar numa ocupação viver na lona viver com o risco de ter polícia batendo ali querendo enxotar como se fosse pior que animal isso não é fácil não eles estão ali por causa de necessidade falta alternativa falta política falta vontade de resolver o problema não é doutor Afonso como o senhor falou então eu quero dizer para os senhores que essa lei não pode ser revogada em defesa quando nós sempre alegamos todo o descumprimento da função social da propriedade geralmente nós perdemos porque as decisões são prolatadas em nome mais do direito de propriedade em conflito o direito de propriedade com o direito de posse a maioria das vezes vence esse direito de propriedade que é visto como absoluto e nunca relativizado nunca relativizado no seu descumprimento da sua função social então nós alegamos que se fosse no cumprimento de uma ordem de reintegração de posse observada da lei 13.604 porque essa lei ela ao invés de questionar uma ordem judicial ela sim uma ordem judicial pode ser questionada nessa questão de como se dá esse planejamento como se dá o respeito ao cumprimento mas mais do ponto de vista de se dar um meio de conciliar de mediar e de num cumprimento de uma ordem olhar para essas pessoas que estão para ser despejadas olhar para as pessoas idosas para as crianças estão ali essa comissão para ouvir essas pessoas no pior das importas de um cumprimento encaminhar dizer que existe políticas públicas está lá para ouvir ali não estão sendo bandidos que está tendo que usar a força da polícia a gente tem que contrabalancear isso com uma comissão que possa ouvir essas pessoas dar outros encaminhamentos e ao contrário do que foi salientado aqui como disse o doutor Afonso até servir de apoio aos policiais militares policiais militares querem usar a força contra quem está descumprindo violando uma lei causando mal às pessoas causando violência as pessoas que estão em uma ocupação não estão fazendo nenhum ato de violência quero dizer aqui que essa lei do Estado é uma lei modelo eu faço parte de um núcleo de direitos humanos de defensores públicos que trabalham com conflitos fundiários urbanos do Colégio Nacional de Defensores Públicos do CONDEJ e um dos objetivos dessa comissão de defensores públicos do Estado é trocar informações trocar experiências e essa lei é modelo a gente sempre diz com orgulho não em Minas nós temos essa lei essa lei que prevê essa conciliação nós já avançamos nesse sentido mas como eu estava dizendo a gente mencionava que nas nossas processos judiciais que tinha que cumprir essa lei mas o entendimento jurisprudencial era de que a lei não era regulamentada infelizmente então foi até a iniciativa da minha colega a doutora Ana Cláudia ela entrou com mandado de injução no Tribunal de Justiça e teve uma liminar favorável teve uma decisão favorável e depois do ajuizamento desse mandado de injução felizmente foi finalmente foi regulamentada a lei 13.604 e agora pasmem justamente quando a lei é finalmente regulamentada nós temos um projeto de lei na casa querendo a sua revogação do que que vocês tem medo? temos medo de conciliar temos medo de ouvir essas pessoas temos medo de acompanhar uma decisão temos medo de tentar mediar de encontrar soluções mais humanas não temos que ter nada disso não essa lei como também como mencionada aqui no Prometo Pares ela não guarda nenhuma relação com a lei declarada inconstitucional essa lei sim a 13.053 impunha uma obrigação para um dos poderes violando o princípio de separação dos poderes mas a lei 13.604 não a lei 13.604 ela está conversando com os novos princípios do código processo civil que prevê como princípio fundamental a mediação é nesse sentido é nesse sentido de ouvir as pessoas de estar acompanhando de tentar mediar com uma solução uma solução mais via até muitas vezes mais viável economicamente já que por vezes parece que falar em direitos humanos está meio que fora de moda então senhores se como como defensora pública que trabalha mais com os conflitos fundiários urbanos mas também no meu núcleo a gente acompanha funciona fala nos processos de conflitos rurais venho que dizer que do nosso ponto de vista do nosso trabalho essa lei é muito importante ela deve ser mantida pelas razões aqui todas expostas então o meu pedido é pelo que ela não que pela pela extinção do projeto de lei que prevê a sua revogação muito obrigada qual a palavra doutor deputado doutor elegrilo olha eu quero aqui cumprimentar doutor alberto se manteve na neutralidade de um juiz a princípio eu pensei que nós teríamos aqui uma discussão técnica não uma defesa aberta das invasões e eu só vi ocupação ocupação na verdade são invasões eu estou acostumado aí eu tenho 40 anos de polícia me aposentei em janeiro e fui em inúmeros assentamentos mas inúmeros se você pegar 30% são pessoas que realmente deveria estar na terra trabalhando e o governo deveria dar a ele a condição de trabalho e não deixar porque 70% dos invasores da nossa região já não estão lá na terra já vendeu e já estão em outras invasões e sequências então isso eu achei muito bom a colocação do senhor da neutralidade a questão da legalidade ou não da inconstitucionalidade da lei excelência isso o direito é muito discutível cada um tem uma opinião na minha opinião nós estamos tratando sim quando se fala o senhor colocou muito bem a negociação a articulação durante o processo perfeito a discussão vai lá faz durante o processo expediu a ordem judicial se eu pegar uma ordem judicial para prender um cidadão e não cumprir pode ter certeza que o ministério público vai vir em cima de mim por prevaricação então ninguém se falou aqui que o dono da terra também foi vilipendiado ele foi tirado da terra sem ter direito a defender ele chegou e já estavam lá destruindo o patrimônio quebra a casa passa em cima destrói a situação destrói uma terra produtiva a lei a função social é clara terra improdutiva se é terra improdutiva ninguém quer ir lá não quer ir é no Triângulo Mineiro é no Noroeste é nesses locais por quê? porque é terra improdutiva o homem está lá eu ouvi muito bem aqui se não é o setor produtivo desse país e eu não tenho um pau de terra nunca tive mas se não é o setor produtivo desse país se não é o agronegócio o Brasil já tinha da banca rota muito tempo se nós temos alimento na mesa do povo brasileiro é o produtor rural que está colocando seja ele pequeno produtor grande produtor nós temos que dar o apoio ao pequeno produtor mas não dar apoio às invasões de terra isso eu vou continuar defendendo sempre fui da legalidade agora o que eu ouvi aqui é que nós iríamos ter uma discussão técnica e não houve discussão técnica do lado da questão do Ministério Público da defesa do coordenador e de apoio a discussão foi muito mais de defesa de não existir o projeto eu ouvi a nobre defensora pública inclusive falando para a galera que está ali na frente quer dizer ao invés de falar para nós aqui que nós estamos esperando mas isso é naturalmente nós vamos trazer também o pessoal do setor produtivo como técnico para discutir a questão aqui porque eu pedi para colocar aqui o pessoal da FAENG e disse que não que era só discussão técnica do projeto a discussão técnica me desculpe quem fez aqui foi só o doutor Alberto eu agradeço pela ordem presidente eu até estou eu até estou me retirando porque eu tenho um compromisso inadiável e ó vou dizer mais uma coisa para os senhores na última reunião que teve aqui de um deputado foi ameaçado de morte pelo sem terra só que eu não tenho medo disso não eu estou acostumado com isso apontaram o dedo e fizeram assim para ele deputado Antônio Arantes eu estou mentindo está aí o vídeo gravado isso o vídeo está gravado pela ordem presidente fazendo assim para ele eu gostaria então deixa eu colocar eu não tenho medo disso não não tenho essa preocupação que o deputado teve não então eu não tenho preocupação que o deputado teve não eu acho que a discussão técnica é espetacular é louvável o que foi feito pelo desembargador a questão dos demais foi uma defesa eu acho que vocês estão no direito de vocês o procurador disse muito bem ele era fã do Brizola e eu também já votei no Brizola nem sei se hoje eu votaria mas eu votei então a questão ela é muito complicada porque nós olharmos só um lado só de quem entrou na terra o direito de propriedade é claro é claro quer dizer quando o cidadão tem a terra dele invadida ele não tem direito ele tem que ir embora sair da terra não pode ser assim então eu vou continuar a minha defesa do projeto eu entendo que realmente a questão a legislação ela é inconstitucional a questão ela é clara nós não podemos discutir se a ordem judicial já foi expedida antes dela sair eu acho que vale a pena discutir entrar na discussão fazer as conciliações necessárias e o Ministério Público sabe fazer isso como ninguém sabe ele tem demonstrado isso mas antes da decisão então não deixa o juiz expedir a ordem se a ordem o juiz o judiciário tem expedido a ordem que não deveria ser cumprida como foi dito ser discutida olha isso é uma questão que deve ser discutida no amplo lado do processo as autoridades policiais e as polícias tem por obrigação de cumprir a ordem então eu vejo que a questão ela é ilegal ela é inconstitucional pode ser discutido tudo antes de finalizar o processo depois que finalizou não tem mais que discutir o processo é justamente para dar um prazo de defesa de mostragem de tudo o que é que tem que ser feito eu fico muito preocupado realmente a questão social olha lá está cheio de criança de onde eles saíram para ir para lá sabemos que tem muitos que são massa de manobra mas são muitos tem muita gente trabalhadora que já foi na terra que já capinou uma terra de arroz como eu eu nunca tive terra não mas já trabalhei na roça então o que eu estou defendendo é o direito da propriedade nem é isso essa discussão eu não queria fazer essa defesa aqui a minha discussão aqui eu falei só na questão técnica no começo como eu vi que houve um afan na defesa da que mudou até o nome agora é mudou o nome de invasão para ocupação isso é então eu a minha preocupação é tranquila eu não tenho não volto atrás das minhas decisões vou continuar posso até perder chegar no plenário e perder eu gostaria também aqui a questão da comissão de direitos humanos foi dado a ela o direito de manifestar só que ela perdeu o prazo vossa excelência me permite eu continuar falando eu não atrapalhei eu nem estou te atrapalhando não está nem atrapalhando sim bom então foi dado o prazo a comissão de direitos humanos e dentro do regulamento dentro do nosso regimento existe aquela de perda de prazo foi pedido e foi decretada a perda do prazo a questão é cumprir o que determina a legislação e parece que tem muita gente que não gosta de fazer isso eu eu tenho 40 anos de polícia o senhor falou a questão do abuso de autoridade faz 40 anos que eu respondo abuso de autoridade não tem medo disso não não faço nada errado e acho que ninguém do ministério público do judiciário não tem que ter medo disso também não eu sei o senhor sabe que tem alguns colegas que não querem nós já estivemos aí vindo pela televisão manifestação que não deve que é contra que não é nada disso ninguém pode abusar da autoridade que tem não ninguém ninguém tem esse direito então eu acho que o cumprimento da lei ele é obrigatório para todos nós ninguém pode se alegar que desconhece a lei a ninguém é é dada a permissão para dizer que não conhece da lei eu agradeço muito foi bom pelo menos que a gente acaba conhecendo eu tenho grandes amigos do ministério público é tem o doutor Zé Cárcio que está aqui cooperando que é meu irmão é ministério público da região do triângulo mineiro e triângulo sul principalmente de Araxá aqui todos 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 sem exceção são meus parceiros sempre fomos parceiros no combate à criminalidade e o judiciário também do triângulo sul que é o setor de Araxá até Iturama então eu tenho muito orgulho de dizer isso muito de ter participado e convivido com gente da melhor tem um promotor em Uberaba que eu tenho nele um dos caras mais conhecedor jurídico do país e eu conversei com ele antes de de colocar isso aqui eu não vou dizer o nome porque eu já disse que conversei com ele antes de colocar isso aqui e é um promotor de justiça que eu reputo como um cara acima da média de conhecimento e até eu ouvi vossa excelência dizer isso sobre o Gilmar Mendes que foi do Conselho Nacional de Justiça isso não serve de exemplo para ninguém isso não serve de exemplo para ninguém muito obrigado vossa excelência devolvo a palavra seu presidente com a palavra pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente eu pedi pela ordem para a gente resgatar a metodologia combinada não vale aceitar a fala técnica só quando ela me favorece eu sou membro titular dessa comissão de administração pública veio a esta comissão o projeto de lei para votação na pauta para votação com relatório que seria lido para a aprovação eu como membro titular dessa comissão eu tenho o direito como deputada parlamentar em querer discutir os assuntos que são pertinentes ao parlamento eu não posso ser cerceada nesse meu direito de discutir em profundidade de fato me estranha por que precisa ser tão rápido por que tem que sair da comissão de direitos humanos sendo que o prazo regimental se eu não me engano são de 20 dias nós não temos por hábito pedir perda de prazo nessa casa porque nós sabemos do volume do trabalho das comissões por respeito ao trabalho das comissões nós não fazemos pedidos de perda de prazo por que que não esperou o debate do conteúdo ser feito lá na comissão de direitos humanos porque aqui eu trouxe elementos e agradeço os convidados a gente também não pode não pode dizer que os convidados não pode fazer juízo de valores na fala dos convidados discordar dos convidados é perfeitamente do meu exercício como pessoa e no caso do exercício parlamentar mas aí a fazer juízo de valores colocando quem ficou do lado A quem ficou do lado B eu gostaria dos convidados dessa audiência pública a qual eu sou autora do requerimento fossem plenamente respeitados nas suas opiniões trouxeram elementos fundamentais que eu gostaria muito que todos os membros da comissão de administração pública tenham acesso aos dados antes da decisão porque na verdade o projeto de lei ele é de um conteúdo ideológico não é de um conteúdo técnico ele é de um conteúdo ideológico por isso não pôde aguardar a apreciação na comissão de direitos humanos porque é um conteúdo ideológico agora nós como como legislativo precisamos responder por aquilo que nós aprovamos então eu pedi a palavra no sentido de resgatar qual que foi a tarefa dessa audiência pública audiências são muito importantes quero ouvir aqueles que são a favor do projeto apresentar-se requerimento de audiência pública a única parlamentar que apresentou requerimento de audiência pública nessa comissão fui eu aliás as comissões podem receber requerimentos dos 77 deputados viu gente não é só os membros titulares ou suplentes da comissão que podem apresentar requerimentos quero ouvir aqueles que defendem os promotores amigos ministério público não pode ser tratado como um caso de amizade não é amizade ministério público tem um papel a desempenhar nesse país que não se trata de uma relação de amizade mas quero ouvir aqueles que defendem o projeto de lei então façamos uma audiência pública e possamos trazer aqueles que defendem eu quero ouvir aqueles que acham importante a manutenção da lei dos movimentos populares e sociais então vamos trazer essas pessoas o que eu observo é que muitas vezes quem faz o debate sobre uma ocupação não conhece a realidade não conhece as pessoas não conhecem as crianças saem da barriga das mães eu queria responder essa pergunta de onde saem as crianças geralmente é da barriga das mães não tem outro método de colocar a criança no mundo então as crianças saem desse lugar e ao saírem e estarem no mundo estão sujeitas ao que esse mundo lhes oferece inclusive a falta de alternativa a moradia digna fica parecendo que nós temos uma indústria de ocupações e que as pessoas adoram viver debaixo da lona adoram não ter um banheiro para fazer xixi para fazer cocô adoram tomar banho frio é um hábito é um hábito existe esses seres no Brasil que gostam disso e que esses seres que gostam disso como modo de vida precisam ser combatidos nós estamos falando de pessoas que sentem fome frio porque só quem ficou dentro de uma casa esperando a ordem judicial para ser expulsa daquela casa porque não conseguia mais pagar o aluguel sabe o que é isso só quem ficou por meses com as coisas encaixotadas não atendia não é nem campanha porque não tinha campanha bater no seu portão não atendia por com medo de que fosse um oficial de justiça para ele pôr para fora da sua casa porque você estava com uma mãe que nunca conseguia ter salário passou 65 anos na informalidade com um pai garçom desempregado e não conseguia pagar aluguel e estava esperando o momento do despejo nem sei se é esse o termo técnico que utiliza mas estava esperando ser colocado para fora só quem vive isso sabe o que é só quem vive da ausência de um salário formal é que só quem sabe da angústia de nunca conseguir juntar o dinheiro suficiente para conseguir sair do aluguel porque a moradia é um privilégio nesse país não é uma questão da dignidade então falar do outro como se com essa sem compreender a vida do outro e as suas dificuldades eu realmente não discordo dessa forma eu não concordo com essa forma de fazer política eu quero profundamente agradecer ao desembargador Alberto Diniz pela gentileza do comparecimento foi um aprendizado ouvi-lo porque ouvir é o que está nos faltando no parlamento a gente não tem paciência de ouvir quando diverge da gente eu sou minoria eu escuto aqui coisas das quais eu discordo outro dia eu passei 45 minutos no plenário ouvindo deputados com uma visão de mundo completamente diferente da minha mas eu fiquei os 45 minutos depois falei mais 15 aí eu falei da minha visão vou concluir presidente aí eu falei da minha visão de mundo mas é preciso o parlamento é um lugar de paciência paciência então não custava ter um pouco mais de paciência ter conversado com a presidenta da comissão de direitos humanos deputada meu projeto está lá por favor dê celeridade que eu quero que ele tramite na casa eu faço isso eu procuro os deputados quando eu tenho projeto na pauta quando eu tenho requerimento na pauta eu participo de um tanto de reunião que eu nem sou membro da comissão porque a minha função está aqui eu sou paga muito bem remunerada na minha opinião inclusive a referência de vida é professora primária da educação básica pública para estar aqui trabalhando custava ter ido a presidenta da comissão presidenta por favor paute o projeto por que não teve esse diálogo com a comissão de direitos humanos um diálogo uma conversa nós teríamos tido a oportunidade de debater o conteúdo das versões trazidas nenhum deputado nega o outro direito de fazer uma audiência pública com a sua versão então vamos fazer se não foi possível fazer na comissão de direitos humanos vamos fazer é claro que eu não vou apresentar o requerimento mas o deputado quer ouvir aqueles que estão favoráveis eu não vou apresentar porque eu não sou favorável ao projeto mas se o deputado quer ouvir aqueles que são favoráveis vamos fazer uma audiência que escute os movimentos sociais favoráveis e nós vamos fazer uma audiência depois que escute os movimentos que são contrários à extinção desse processo de acompanhamento teve uma deturpação misturou uma declaração de constitucionalidade de uma lei com a outra lei que nada tinha a ver com a inconstitucionalidade o debate é como se nós quiséssemos interferir na decisão judicial não se trata disso a decisão judicial é a decisão judicial existem os instrumentos legais que podem reformá-la discutí-la questioná-la não é uma comissão de acompanhamento do judiciário e do legislativo que cumprirá essa etapa agora eu concordo com um convidado que disse aqui fazer esse debate é uma preservação do trabalho do policial militar e vou dialogar com os deputados que defendem a segurança pública aqui nessa casa não há prejuízos a isso agora transferir para eles para o policial militar todo o ônus de ter que lidar com o conflito aí realmente nós estaremos nos omitindo entregando para aquele agente público uma tarefa que não é dele e que não pode ser imposta a ele porque não é a função dele então presidente agradeço muito agradeço o Helder é a segunda audiência pública coincidiu é a segunda audiência pública que nós estamos nós estamos com a procuradoria da república numa mesa nós não estamos com um amigo me dando uma opinião favorável porque eu o convidei é a procuradoria é um desembargador inclusive da associação dos magistrados mineiros agradeço é um promotor de justiça que está aqui conosco que é o Afonso é a Cleide eu e a Cleide não somos amigas nos conhecemos hoje eu imagino eu sou boa de fisionomia porque eu sou professora mas nos conhecemos hoje eu não convidei uma amiga para vir aqui defender o meu ponto de vista convidei a defensoria pública de Minas Gerais e cometi um erro que trabalha com objeto eu cometi um erro eu deveria ter convidado o governo do estado eu deveria ter convidado a secretaria que hoje lida com a pasta da mesa de diálogo talvez nós possamos inclusive fazer um momento que escute o governo o governo vai querer isso para ele não ter nenhum mecanismo de acompanhamento também sendo que o governo já se posicionou a favor da mesa de diálogo acho que valeria continuar esse debate com outros convidados mas esses convidados de hoje eu tenho eu externo a minha gratidão porque para quem teve a paciência de escutar foi um momento de aprendizado mesmo quando eu tenho opinião divergente escutar quem pensa diferente de mim é uma aula porque me favorece para que eu consiga construir argumentos aos quatro convidados muito obrigada e ao presidente muito obrigada pela paciência com a palavra deputado Andréia de Jesus boa tarde a todos os lutadores estão aí acompanhando boa tarde aqui a mesa em nome do presidente boa tarde a todos que vieram contribuir com esse debate técnico porque não precisa repetir mas a deputada Beatriz trouxe de forma muito muito nítida que a gente aqui procura fazer um debate honesto e sim comprometido com aqueles com a maioria é a maioria dos brasileiros hoje que precisa de espaço no parlamento para ser ouvida eu queria complementar que eu acho que assim a fala de vocês foram uma aula transcendente eu que sou do direito e que passei boa parte da minha vida militando pelas ocupações urbanas pelo direito à moradia como reparação histórica eu gostaria de trazer como complemento o seguinte uma que essa lei que nós estamos falando ela não há conflito de competência a comissão que está prevista para acompanhar o processo judicial é uma comissão composta pelo legislativo executivo e judiciário então nenhum dos poderes ficam de fora então o argumento é político de retirar esse acompanhamento ele não atua ela não questiona a decisão judicial isso é importante registrar sei que os que o judiciário já trouxe isso na fala mas é importante isso não é para mudar a decisão judicial mas para que a execução do despejo caso haja seja acompanhado seguindo alguns tratados internacionais era importante o deputado ele grilo estar aqui para ouvir isso que se o projeto de lei dele for aprovado ele vai estar violando os tratados internacionais que recomenda o conselho nacional de justiça no número 22 de março de 2009 trata da questão fundiária sobre mediação orientada pelos tribunais e pelas varas que monitoram constantemente o andamento dos processos judiciais a resolução de 2004 é do conselho de direitos humanos da nação das unidas que fala que a prática de despejo forçado é considerado considerada contrária às leis que estão em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos a convenção americana de direitos humanos pacto São José da Costa Rica de 1969 ratificado no Brasil em 92 especialmente no que se refere ao direito da integridade pessoal da liberdade de associação e do direito de circular e o direito de residência outro tratado que ele pretende violar é a convenção 169 da organização internacional do trabalho a OIT foi ratificado incorporado no ordenamento jurídico brasileiro no decreto de 2014 que orienta o seguinte é a obrigação do Estado de Minas Gerais consultar os povos interessados mediante o procedimento apropriado o Estado de Minas Gerais tem que criar o procedimento para ouvir os interessados nos conflitos fundiários resolução 87 2009 o Conselho Nacional das Cidades cria a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos e aponta como princípio a mediação então senhores eu só e trazer um resgate histórico aqui que ainda não foi dito essa lei ela foi criada depois de um conflito em Betim em que duas pessoas foram mortas que é uma responsabilidade direta do Estado de Minas Gerais o Estado executou duas pessoas durante a desapropriação feita única e exclusivamente pela Polícia Militar então nós estamos falando sim de uma lei que veio depois de um ato irresponsável por parte do Estado de Minas Gerais para que isso não volte a acontecer observando os tratados internacionais que a decisão judicial ela precisa ser acompanhada sim pela fiscalização da Assembleia Legislativa fiscalização do próprio executivo com a Secretaria hoje de Desenvolvimento Social e ela tem que ser acompanhada sim pelo Judiciário para que não haja descumprimento ou violação de direitos humanos e o recorte racial fico muito feliz com a fala do procurador é que de fato nós estamos falando que os proprietários de terra já estão regulamentados desde o decreto da lei de terra de 1850 eles tem legislação que os protegem tanto que a reforma agrária que está prevista na Constituição ainda não foi discutida nós deveríamos nesse momento discutir nessa casa sim a reparação do que a lei de 1850 ela veio justamente para impedir que houvesse reforma agrária e logo depois veio a lei áurea em 1888 justamente para que não houvesse reforma agrária essa é uma discussão que começou em 1850 então nós estamos falando de um povo que desde 1850 está aguardando a reparação de um crime contra a humanidade e que o Brasil foi o último foi o último a abolir a escravidão e continua até hoje vivendo e sendo alimentado por esse processo de exploração de corpos de pessoas e é por isso que nós estamos discutindo essa casa voltamos a discutir nessa casa a ausência de reforma agrária de reparação estou a reforçar que estamos sim discutindo que é importante entender que o sargento Rodrigues não está aqui que ele faz um discurso o discurso dele está muito voltado para a corporação um discurso corporativista não é disso o mérito dessa lei nós estamos aqui tratando o direito de ter mediação dos conflitos fundiários e a participação que é um dever do Estado de estar nesses conflitos não é uma defesa corporativista de grupos que estão tendo privilégio desde a invasão do Brasil que o maior fake news que a gente teve na história que está nos nossos livros de história é de que o Brasil foi descoberto então assim vamos discutir invasão sim vamos discutir a partir da chegada dos europeus aqui porque é eles que continuam alimentando o debate dessa casa de muitos parlamentares e é por isso que só para fechar concluir de que estamos aqui ainda diante de vários conflitos e os conflitos que nós estamos dizendo que é importante essa casa participar e que o executivo também participe está previsto na reforma administrativa a reforma administrativa votada nessa casa prevê a mesa de diálogo então o governo do Estado governador Zema deixou aberta a mesa de diálogo que é parte desse processo de ouvir as partes garantir que as partes sentem para negociar porque não cabe mais derramamento de sangue no Estado Democrático Direito no Estado Democrático Direito a gente tem que ouvir as partes e iguais oportunidades e aí não é só uma empreiteira uma mineradora mandar 15 advogados para conversar com os moradores das ocupações é garantir igualdade de oportunidade para eles poderem negociar a melhor forma de solução dos conflitos e no mais agradecer a deputada Beatriz eu não vim aqui para discutir procedimento nem prazos não é isso a gente está avançando sim em qualificar o debate como um projeto de lei totalmente descabido que está sendo discutido nessa casa não ouvindo as pessoas que serão atingidas a bala se esse projeto for promulgado obrigada deputada obrigada aos colegas que estiveram aqui esta comissão agradece a presença dos senhores convidados agradece que trouxeram aqui lucidações nos trouxeram conhecimentos e agradeço as deputadas e deputadas presentes e concluído o objetivo da reunião declaro agradece a todos os presentes convoco os membros para a próxima reunião com a palavra para a consideração final senhor procurador senhor deputado senhor deputado eu só queria registrar eu entendo a posição do deputado que não está aqui mais autor do projeto mas eu gostaria de deixar ressaltado que estou aqui como técnico estou aqui como procurador regional dos direitos cidadão e como procurador regional dos direitos cidadão exerço uma função prevista na lei complementar número 75 que é exatamente uma função de ombudsman e velo pela aplicação da constituição da república e como bem dito pelo colega afonso e pela cleide também pela aplicação dos tratados internacionais dos quais o brasil é signatário então todas as questões que a gente trata aqui quando nós trouxemos esse olhar da experiência do ministério público sobre conflitos urbanos o que a gente precisa ver é exatamente esses valores estabelecidos na constituição da república e nos tratados internacionais respeitados e o devido processo legal quando a gente fala em decisões judiciais elas devem ser respeitadas sim mas é importante a gente lembrar que o próprio código de processo civil a própria lei prevê a possibilidade da ação recisória então nós temos que ter sim o respeito pela decisão judicial mas nós não podemos ter um fetiche sobre uma decisão que pode sim ser imperfeita e um processo humano que é tão cheio de imperfeições que esse processo humano com imperfeições que ele se permita aperfeiçoar-se com o diálogo com o diálogo com a participação de entes que só podem contribuir para o aprimoramento das soluções do Estado essa ideia que como eu enxergo essa lei exatamente como um mecanismo exatamente que permite esse aperfeiçoamento da atuação jurisdicional da atuação executiva também e da atuação do legislativo porque o legislativo ao dispor sobre esse tipo de conflito também pode ter em mente esses mecanismos de comissões como este obrigado obrigado deputado a palavra do doutor Afonso é só para fechar só para deixar bem registrado também aqui nós abordamos o código de processo civil no que diz respeito às normas fundamentais do processo que é a conciliação a função social da propriedade não é coisa de comunista não está na constituição federal porque se defender a constituição hoje é comunismo durante a ditadura nós tínhamos que lutar contra as leis que eram impostas hoje nós temos que lutar para cumprir a constituição nós tratamos aqui de temas técnicos e essa é a nossa função agora também temos ideias e defendemos as nossas ideias onde eu estiver falarei da técnica e defenderei as ideias há cinco procuradores gerais eu estou à frente de conflitos agrários eu acho que isso deve ser considerado e respeitado e agradecendo a presidência e vossa silência assim com muita honra que eu estou aqui nessa ocasião e dizer para o senhor que eu não o conhecia pessoalmente dizer que eu eu levo uma excelente lembrança desse trabalho da gente viu seu presidente obrigado essa presidência por estar cumprindo o papel não se manifestou de presidente condição dos trabalhos não se manifestou quanto ao mérito mas eu gostaria de agradecer realmente a presença dos senhores convidados todos os deputados porque o que nós procuramos aqui é colher subsídios para que nós possamos votar esse projeto buscando o bem comum eu sempre tenho dito que nós precisamos de largar as paixões de lado mesmo que as tenhamos mesmo que tenhamos vontade de defender um determinado aspecto mas nós devemos procurar a melhor solução baseado realmente no nosso intelecto que foi nos dado então eu entendo aqui até estou estava conversando com o relator antes dele sair que em que pese justamente essas paixões por exemplo eu sou produtor rural então as vezes a gente entende o deputado ele grilo quando ele diz que é os invasores e etc e tal por um lado mas e a gente sabe também que existem ocupações que algumas pessoas são usadas naquela ocupação nós sabemos de venda irregular de terreno por alguns que estão à frente desses movimentos mas não é por isso que nós vamos colocar tudo num balaio só e o que eu entendo que esta comissão a partir do momento que ela não ela não vai adentrar sobre o juízo sobre o mérito de uma decisão judicial ela vai na verdade fazer um acompanhamento então é por isso que nós quisemos ouvir essas pessoas que estão lidando no tete a tete no dia a dia como o doutor Alberto que lidou com tanto tempo como os procuradores promotores a defensora e aqui nós vamos formar um juízo de valor e votar sem desmerecer é claro de ouvir nós vamos ter que ouvir aqui o pessoal que está lidando que faz parte do MST ou de outros movimentos ele é mais famoso mas tem tantos demais e ouvir a FAENG também nós temos que ouvir todos os interessados do seu ponto de vista antes de tomarmos uma decisão final sobre isso agradeço determina a lavratura da ata e encerra o trabalho muito bem muito bem muito bem muito bem e aí e aí Obrigado.